Olá, estamos de volta, estamos de volta. Obrigado por terem esperado, por terem dado a F5. A vida é quando me dá... Ok, então, sejam todos muito bem-vindos ao jogo show, o jogo que é mais show do que o show que você vê numa casa de fazer shows. Ou o jogo que é mais show do que o show de uma casa de fazer jogos. Shows! Muito bem-vindos! Estamos aqui hoje com o Gegé Pinheiro. Oi! Gegé Pinheiro, desculpa, por favor, se apresente para o chat. Eu sou a Jéssica Pinheira, a galera da internet me conhece mais como Gegé, eu estou lá no Overloader atualmente, então, quem ouvei o Mothership, bilheteria, às vezes eu estou lá participando dos podcasts e estou jogando o Alan Wake 1, me preparando para jogar o 2, tudo em live. Você vai jogar o Control no meio? Eu vou jogar o Control depois do 2. Ok, ok. Aí eu vou entrar no Remediverso. Curiosidade sobre o Gegé Pinheiro, essa aspirante ao título de gamer hoje, ela assiste filmes de terror somente uma vez por ano e sempre tem que ver o Incrível Mundo de Gamble para conseguir dormir em seguida. Tem episódios do Incrível Mundo de Gamble que são mais acertadores do que filmes de terror. Não, mas é muito difícil. Jogos favoritos, Sonic CD, Majora's Mask, Persona 5 Royal, consoles da vida Nintendo 64, GameCube e PSP. Ela se deu 5 de Force, 5 de Destreza, 9 de Jog... de Jogo e 9 de Show. Muito show, Gegé. Show, show. E estamos aqui hoje com o concorrente, o adversário, o Fou, o Gegé Pinheiros. Ele, Bruno Silva... Eu vou concorrer? Vai concorrer. Chamaram a gente para outra coisa. É, pois é. Caiu em nossa carta armadilha. Bruno Silva, pela terceira vez hoje, hoje e hoje. Se apresente, gente. Salve pessoal, meu nome é Bruno Silva, trabalhei nos Jornal Games aí já há bastante tempo. Durante muitos anos trabalhei no site The Enemy e hoje estou no Chipo, que é um aplicativo que te ajuda aí a escolher filmes e séries no streaming. Quando você está ali olhando ali e não sabe onde quer ver, a gente ajuda aí. E faço lives aqui na Twitch também, jogando joguinhos. Joguei todos os Final Fantasy de 1 a 16 nos últimos dois anos e ano que vem voltarei a jogar Final Fantasy também. Que delícia. Foi isso. Ah, o que eu queria muito fazer, só me falta capacidade mental. Você também é um Final Fantasy sujo? Então, calma, volta lá no Bruno, por favor, André. Ainda está no Bruno? Está. É, está no modo do estúdio. É, eu queria ler. Curiosidade sobre o Bruno, uma vez, em rede nacional, acharam que o Bruno era o dono do Omelete. É, como que isso aconteceu? O Tengu reagiu a esse vídeo, foi um programa que era o programa que ia comemorar a volta dos animes no Brasil. Porque a Rede Brasil tinha comprado direitos de passar Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Quando isso? 2016, eu acho. 2015, 2016. E aí, tinha um cara lá que fazia um programa de talk show. E ele chamou um monte de gente, e aí ele foi falar comigo, ele falou, ah, você é dono do Omelete? Foi basicamente isso. É, você é sim. Exato. E tirou ovos mexidos. Exato. Uma cartela de ovos, assim, pra ele. Curiosidades também sobre o Bruno Silva. Jogos favoritos, Final Fantasy X. Bom demais. Metal Gear Solid 2. Bom demais. E Assassin's Creed 2. Olha aí, esse é bom também. Você falou que você jogou todos os Final Fantasy nos últimos dois anos da sua vida. Foi. Todos. Qual que foi o primeiro que você jogou? Foi o 7, assim, há muito, muito tempo atrás. Não, mas agora, nesses dois anos. O primeiro? Não, não entendi. Eu achei que você tinha conhecido o Final Fantasy agora. Não, 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 já conhecia. Não, não, eu joguei na ordem. Eu joguei na ordem. Ah, tá. E aí o 10 é o seu favorito, então. É o meu favorito, é. Ele jogou em preparação pro 16. Foi, é. Ah, entendi. Ok, ok. E os consoles da vida, então, de Bruno Silva são o Super Nintendo, o Playstation e o Playstation 2. Como dizer que você cresceu jogando videogame nos anos 90 e 2000. Exato. Sem dizer que você cresceu jogando videogame nos anos 90 e 2000. Agora, perceba os atributos auto-infligidos de Bruno Silva. Força, 6. Não tenho confiança em sua força. Destreza, 3. É. Menos ainda. Jogo, 3. Mais show, 8. Ah, como sou show. Um show, show. Bruno, show, show. Vamos lá, eu vou explicar novamente para quem talvez esteja vendo o bode disso, talvez esteja separado do resto do jogabilidade. O jogo show é uma disputa acirradíssima para ver no final quem vai conseguir o execrável título de gamer, ou seja, quem ganhar na verdade perde. Entendeu? Então, vamos disputar aqui os piores tipos de conhecimentos, conhecimentos videogame místicos, e ver quem irá se sobressair e sairá humilhado daqui no final. É disso que o gamer gosta. Exato. Então, nós teremos 4 fases e já já estamos indo para a primeira. Já já estamos indo para a primeira fase. Não pode colar do chat, obviamente, o chat vai ser ocultado dos nossos participantes. Já já. Justo. Ok, justo. E já, 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 o chechete vai ser ocultado. Chechete, ó. Ok. Vamos começar então num jogo clássico aqui, Corinthians das Palmeiras. Para o ímpar para ver quem vai começar, ou melhor, para o ímpar para você poder escolher quem vai começar então a responder a participar da nossa primeira fase. Ímpar. Beleza. Pá. E já. Mostra para a câmera. Aqui, Gigi. Ok, ok. Quem escolheu o pá? Eu. Ele. Quem vai começar? Ela começa. Então, o Gigi irá começar. Não era, mas eu perdi. Mas ele escolhe. Que talvez uma estratégia seja. Ela começa, eu já vou, eu já vou pegar o tom de como é as coisas, entendeu? Você já tá nos mind games aqui, né? Entendi. Ó, já tá com a mentalidade gamer. Então, vamos para a primeira fase. A primeira fase se chama... Ah, calma. O Bruno ganhou, mas ele escolheu para a Gigi começar. Entendeu? Posso falar? A primeira fase se chama risco ou recompensa. Vão ser cinco perguntas alternadamente. Ou seja, Gigi já vai escolher uma pergunta, depois Bruno, Gigi já é Bruno. Tá. E eles vão poder, eles vão ter o privilégio de escolher a categoria da pergunta e a dificuldade da pergunta dentro daquela categoria. Ok. Obviamente, quanto mais difícil a pergunta, mais pontos. Outra coisa que tem nessa fase, um multiplicador. Se você acertar perguntas em sequência, você vai ganhando mais pontinhos. Você tem um multiplicador aí no final da sua contagem. Bônus. Todas as perguntas têm alternativas. Mas você pode responder sem ver as alternativas. Ah, legal. Você pede. Ah, eu quero as alternativas. Ou você... Hum, acho que é tal coisa. Ok. Se você responder sem ver as alternativas, obviamente você ganha pontos bônus. Ah, legal. E vocês têm power-ups também, que são dicas, cada um tem duas dicas, um pulo e uma ajuda do chat. Tá. Ok? Ok. Beleza. Acho que dá pra gente ir. Bora. Caso tenha uma pergunta de um outro tipo específico, eu explico na hora. Tá bom. Produção? Não. Vamos. Peraí, deixa eu abrir o meu... Ô, merda. Não quer dizer, ô, cocô. Vamos lá, então. Estamos começando. André, a gente tá sem música aqui. Tá, mas o chat tá ouvindo a música. Ah, não. Tá bom. Vamos começar, então, com o Gegé Pinheiro. O Gegé Pinheiro, nós temos quatro categorias na tela. Nomes e Cô de Nomes, A Cega Voltou, Desenvolvimento Infernal e Qual é a Música? Eu queria o Qual é a Música, mas a gente não vai ouvir a música agora, né? Então, talvez depois. Vai com a Música depois, vai com a Música depois. A gente tá com problemas sonoros no momento. Então, vamos de Desenvolvimento Infernal. Pera, eu tô escolhendo pra mim ou pro Bruno? Pra você. Pra você, esse é a sua vez. Desenvolvimento Infernal. Então, Desenvolvimento Infernal. Nós temos, então, cinco níveis de dificuldade. Easy, Medium, Hard, Expert e Final Fantasy só com White Maid. Pera, o Expert é só com White Maid? Não, não, não. O Final Fantasy só com White Maid é a dificuldade de cinco, entendeu? Ah, eu entendi, caralho. É a mais difícil. Tá, adorei. Eu vou de Médium. Então, Médium, Desenvolvimento Infernal, Médium. Pergunta na tela. Calma, André, dá arrastado coisas, espera. Calma aí, gente. Ah, pronto. Vai. Anunciado em 2006, dentro da iniciativa Fábula Nova Cristales, que jogo acabou se tornando Final Fantasy Agito XIII? Então, qual jogo acabou se tornando o tal Final Fantasy Agito XIII? Que agitou o mundo. Então, você pode, se você quiser, alternativas. Calma aí, porque essa pergunta é meio capciosa. O Bruno já tá ali, ó. É... Calma, tem que sair. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá E aí e nós estamos com problemas técnicos problemas técnicos meu Deus será que se eu falar anda não vai rolar vamos esperar tá bom a gente fala no jogo ali ó pareceu Ok vamos lá alternativas a Final Fantasy agito de Final Fantasy Type-0 c Final Fantasy 15 de dissídia Final Fantasy e e e eu tenho tempo não ai que susto é a música de pensamento eu não vi então tudo bem obrigado tá tapado chat tá tapado olha eu estou em dúvida entre duas opções aqui você tem dica não vou não vou usar agora é em duas que eu sei que não são e tem duas que eu acredito que são mas eu tô meio confusa mas vamos lá eu vou de e eu não lembro qual foi o nome do type ou bom então eu vou de Final Fantasy agito bom então já escolheu alternativa a Final Fantasy agito produção já está e aí nós vamos ter uma linha de foda isso é foda na mente de vocês imagina tô imaginando do milhão assim não mas assim é a primeira vez que a gente começou é faz blum bom então galera poxa que legal e aí e aí gg nos conte sobre Final Fantasy agito você já jogou Final Fantasy agito não eu joguei o desses aí eu joguei o Type-0 e o 15 você gostou do Type-0 gostei muito é porque ele foi divisivo na época né é que ele saiu no PSP né no PSP ele foi de PSP ou PSP então ele foi de PSP primeiro e depois ele foi portado para Playstation 3 né 4 4 ele tem para Play 4 PS4 ou HD do PS4 tá ele foi portado depois e ficou bem melhor de jogar também é mas ele é um baita jogo bom eu sei que ele começa porque eu joguei eu tenho ele joguei o comecinho em tipo a guerra e aí e aí gente morrendo chorando ahhhhhhhhhhh aí começa o jogo qual a sua cartinha que você vai gravar mas ele é um jogo meio desgraçado da cabeça assim eu imaginei era a época que Final Fantasy quer ser sério mas não o Final Fantasy sempre teve essa pegada mais séria séria. Sempre quis ter um pouquinho. É, meio dramático, né? É, mas ele é um pouco sério, com aquela pitadinha de fantasia e inocência infantil. Isso eu acho que é mais no começo. Sim. Acho que do 5 pra frente já tava mais trágico. É. Entrou no Mura. É, mas tipo, mesmo no 7, por exemplo. Sim. Essa parte mais lúdica, assim, foi desaparecendo, né? É, mas tipo, vamos supor, mesmo no 7 ainda tem, tipo, um bichinho que é fofinho, entendeu? Tem um cactuarzinho, que fala, ah, como eu sou bobinho, cactuar, ah, entendeu? Ainda tem essas coisinhas infantis. Tem umas bobagenzinhas. Exato. É, porque não tem no chat, tipo, ali. O pessoal tá falando, né? É. Ó, mas você sabia que o Chinese Garlic... Ah, não. Pode dar uma olhada no chat do celular. É verdade. É verdade, é mesmo que o Chinese Aí voltou. Aí voltou. Aí voltou. Olha aí. Ah, a música voltou. Habemos música. Olha aí. Mas que loucura, né, André? Quem diria? Quem diria? Quem diria? Por que que é isso, o pessoal contribuindo com o tipo de Qt e o Tótem? Sabe o Cult of the Lamb? Isso é, Cult of the Lamb, é. É, dava pra você linkar com... Dá, né, pra você linkar com o Tweet e a pessoa contribui com o franguinho pra o seu tótem lá no jogo, pra você ganhar pontinhos. Ah, era isso. E aí tá linkado, quando o André jogou uma vez em live, ele linkou, e até hoje as pessoas compram o franguinho pro nosso tótem. E o tótem deve estar daquele jeito já, né? E pior que tem um máximo, né? Tem, é. Vamos lá. A resposta... Gegé, você... Errou! Era o quê? Era o Type-O. Exatamente, era o Type-O. Eu ia chutar. Porque depois, Gegé, né? A Square lançou um jogo online pra celular com o nome Final Fantasy Agito. Isso. Que se passa no mesmo universo do Final Fantasy Type-0. Porque ele era o Agito original, né? Sim. Ele era o projeto, o Agito 13. O Final Fantasy Type-0 era o Final Fantasy Agito 13. Então, mas é porque depois teve um Agito mesmo. Exato, teve um Agito mesmo. E ele tem esse nome, se passa no mesmo universo do Type-0, meio que em referência, sabe? Mas é. Te odeio, Square. Então, vamos lá. Agora, Bruno Silva. Você tem essas categorias da tela. Qual você gostaria de escolher? Eu vou de nomes e codinomes. Nomes e codinomes. Temos cinco dificuldades. Easy, Medium, Hard, Expert e Dark Souls com controle de Donkey Kong. Eu vou começar pelo fácil. Easy? Easy, é. Easy, ok. Não tem que ter vergonha de jogar no original. Lembrando, lembrando, calma aí. E vocês só vão, no final das contas, ter cinco perguntas. Ah, bom, mas vou começar no Easy. Vou começar no Easy, é. Nomes e codinomes, Easy, produção. Acho que tem que tapar o chat. Ah, não, o chat tá com... É, tá com o Emote Olho. Emote Olho, justo. O Effect Dark é o nome do jogo e também o codinome de sua protagonista. Hum. Então, o Effect Dark é o nome de um jogo e também o codinome de sua protagonista. Qual o verdadeiro nome dela? Hum. Eu vou precisar das alternativas. Alternativas na tela? Vou de... Ah, Joana Dark. Infelizmente, Bruno Silva, você está... Correto! Marbelada, Marbelada, Marbelada. Ele botou o Easy, né? Tem que ser... É, jogando o Ian. É, é. O nome dela é justamente uma referência à pronúncia francesa, Jean Dark. E fazendo uma brincadeirinha, né? Substituindo o final com Joana Dark pra... Joana... The Arc pra Dark. Ela é trevosa. Não, mas ela é Ed, né? Ela é Edzinha. Ela pinta o cabelo de vermelho. Né? Eu gosto dela. Ela põe sombra aqui, né? Exato. A gente vai ter vários Perfect Darks novos aí. Eu tenho certeza que a Hair nos proporcionará isso aí. Aham. É, Gegé, voltamos pra você. Qual categoria você escolhe dessas presentes na tela? Eu vou de... A SEGA Voltou. A SEGA Voltou? Gegé, temos cinco dificuldades. Easy, Medium, Hard e Expert e Dark Souls, com controle de Donkey Konga. Eu vou de Medium. Medium. A SEGA Voltou? Ou Medium? Pergunta, então, número dois pra Gegé. Nesse jogo publicado pela SEGA, acredita-se que as auréolas de ouro, que valem mais do que dinheiro, sejam a referência aos anéis que o Sonic ama coletar. Qual é o jogo? Eu tenho quase certeza do que é, mas eu vou querer ver as alternativas. Ok, vamos jogar seguro aqui. Alternativas da tela. A, Knights into Dreams. B, Bayonetta. C, Billy Hatcher and Giant Egg. E D, Space Harrier. B de Bayonetta. B de Bayonetta. Será? Muito bem, correto. Os anéis coletados, inclusive, no Bayonetta, são justamente as auréolas dos anjos que a Bayonetta mata, né? Exatamente. E, uma curiosidade, nos outros jogos, quando você mata outros tipos de inimigos que não anjos, como demônios, homuncos, eles dropam coisas diferentes, eles não dropam auréolas. Exato. Né? Então, olha só. O Gegé fez aí seu começo de pontuação. Ó, olha a diferença, Bruno Silva, de uma pergunta médium pra uma easy. Tô vendo, tô vendo. É. Tô vendo. Então, Bruno Silva, dono da omelete, qual categoria você quer agora? Temos música? Dá pra colocar música agora? Supostamente. Supostamente temos música. Qual é a música? Vamos de qual é a música. Então, cinco dificuldades. Qual é a música, Pablo? Easy Magic Hard Expert, Dark Souls Control de Donkey Kongas. Ó, tá saindo Dark Souls Control de Donkey Kongas. Eu vou de médium, dessa vez. Médium, muito arriscado, Bruno Silva, arriscada. Qual é a música no médium? É o seguinte, de que jogo é essa música? André, a gente vai ter um negócio de escolher a duração que é ouvir a música. Ah, ok. Então, olha só. Ah, é só isso que tá aqui. Não tá explicando o direitinho. É, você pode escolher qual duração da música você quer ouvir. Quais são as opções, André? 10, 5 e 30. Então, isso afeta a pontuação? Exato. Você quer escolher 10, você quer ouvir 10 segundos de música, 5 segundos de música, ou 3 segundos de música. Quanto mais você ouvir, menos pontos. Né? Eu vou, eu vou de 10, vou de 10. 10 segundos de música. Vamos lá, produção. Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir, porque não tá sendo som nenhum aqui pra gente, ok? Ok, foram seus 10 segundos de música. Se você aceitar agora, tem o bônus de não ver as alternativas. Você quer ver as alternativas? Eu sei. Eu tenho quase certeza de onde é essa música, porque eu não lembro o nome dela. Vai ter que falar o nome? É só o jogo. Não, não, é o jogo. De que jogo é essa música? Ah, eu vou chutar, vambora. Ocarina of Time. Então, você falou Ocarina of Time. Olha que curioso, Bruno Silva. Você? Não, sim. Ah, droga. Errou. Era do Majora. É do Majora. É do Majora as V. Exatamente, essa música é do Deku Pela, assim. Sim, do comecinho do jogo, é. Os Dekus, pra quem não se lembra, são aquelas raças humanoides, homem planta. Deku. Deku? Deku. 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 Dê o que você quiser. A vida é livre. Quebrou. Incrível. Sim. Bora, então. Bruno Silva. Gegé, dispara, hein? Gegé, sua pergunta é de número 3, já, hein? Vamos lá. Eu vou de qual é a música também. Qual é a música? Então, nós temos Easy, Hard, Expert e Dark Souls, com controle de Donkey Kong. Eu vou no Hard. Hard. Qual é a música? Duro. Gegé, você também agora vai poder... Gegé, você também agora... Não que corte minha fala enquanto eu vou naquilo, mas eu achei que ia ficar mais bonito. Você pode escolher quanto tempo de música você quer ouvir. Tá. 10, 5 ou 3 segundos. Tá, eu vou de 10 segundos. 10 segundos, então, de qual é a música? Hard. Não tá ainda. Canta pra gente, André, a música. Tá, 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 não tem papel. A produção está correndo, está desesperada. Tá procurando CD. É, sabe o Bob Esponja, quando olha na mente dele, que tá todo mundo correndo, papel voando, assim, pegando fogo, é isso. É que o nosso vinil, que a gente comprou dessa música, tá demorando pra chegar, os correios. Tá preso em CWB. Exato, CWB. CWB. CWB, por que CWB? Exatamente essa pergunta que a gente tava se fazendo. É o mistério. É Curitiba. 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 A cidade dos Cus, Ritiba, ou Deku, Ritiba. Os Dekus aparecem primeiro no Academy of Time. Sim. Mas a última vez que a gente viu eles, foi lá no Traverse Heroes. Tem pra caramba. Eles nunca foram desaparecer depois disso nos 2Ds, e obviamente não apareceu no Breath of the Wild, e tudo mais. Tudo bem. Tá bom. Me dá o amendoim aí. Ah, amendoim. Eu tô usando tipo os gatos. Olha pra cá. Olha pra cá, gente. Não. Muito bom. A convivência com o felino, faz isso pra gente. Você tem gato, Gigi? Eu tenho dois. Quais são os nomes? Ringo e Kiki. Agora vai ter que comprar pra todo mundo do chat. Fudeu. O que? Nada. Ué. É uma piada bem longe. Alguém pegou a piada? Ó, vou tocar então 10 segundos da música. Ok, 10 segundos da música. Bora! Espero que o chat ouça também. Eu sei. Gegé. Hum. A pergunta é... Qual o nome dessa música? Ai, qual o nome? Exato. Qual o nome dessa música? Se tem uns operativos, qualquer coisa. Vou chutar, pode? Qual o nome? Eu tenho com certeza que é. É? Tem certeza que você quer chutar? Eu posso ver a alternativa? Pode ver a alternativa. Se você ver a alternativa, você só tira o bônus só, entendeu? É. Então, eu vou ver a alternativa. Então, produção, alternativas na tela pra gente. As alternativas são... O Gigi, você vai ter que olhar no piqueninho que não voltou essa tela aqui pra nós, André. Ah, é. Na grande não tá. O nome da música é... A, Essaka. B, Essaka. C, Funk Essaka. Ou D, Goodbye Essaka. Piorou? Piorou. Piorou muito. Eu vou de A, de Essaka. Calma, Gegé, Gegé. Antes de você chutar. Você tem duas dicas, um pulo e um chat. Ah, é? É isso. Você já tá na terceira pergunta, já. Essas ajudas, eu não posso usar em outras etapas? Ou é só dessa? Na última pode. Na última pode. Mas é... Vai passar essas mesmas dicas pra próxima? Vamos dar um pouquinho, mas a dica permanece. Não. Se ela não gastar agora... É bom gastar? Então é bom gastar nessa fase. Então eu vou... Eu vou de... Qualquer? Quais são as ajudas mesmo? Tem dica, pulo e chat. Dica. Dica! Bonito, né? Bonito, bonito. A dica é... O nome da música reflete a incerteza sobre o futuro da série e da equipe que a criava na época em que foi composta. Tá. Não vou de goodbye a saca, então. É o D. Então... A gente já pensou na alternativa D. Hum... Será que ela tá correta, produção? Ela está correta! Olha só! Essa música é de coffee. É isso, André? Tem que ter King of Fighters. 2.000. King of Fighters, ó. E... Essaka é o nome da estação de metrô próximo aos antigos escritórios da CNK em Osaka. E o lugar já foi adaptado várias vezes em diferentes estágios de luta do King of Fighters. Olha aí. Olha aí. O que você tava pensando antes? Que você não queria as alternativas? Hum? Quando você não queria as alternativas, o que você ia falar? Eu ia falar Essaka. Só que eu não lembrava que Essaka tinha várias versões. E aí as versões também mudam os nomes das músicas. Aham. É, ok, ok. Vamos então pra Bruno Silva. Bruno Silva, olha o placar de Ejei Pinheiro, ok? Tô vendo, tô vendo, é. Tô vendo. Às vezes tá na hora de jogar duro. Eu vou ter que arriscar. Qual categoria você gostaria? Desenvolvimento Infernal. Desenvolvimento Infernal. Nós temos Easy, Hard Expert e Resident Evil na faquinha. Maravilhoso. Eu vou de Resident Evil na faquinha. Tem jeito, né? Tem que ir por todo ou nada. Na mesa. Nada. Bruno Silva. Nossa senhora. Sou o Fjord. Oguelike musical que mistura mitologia nórdica com funk lançado para a Uia e jogado por absolutamente ninguém. E tem sua trilha composta por quem? Esse tem alternativas também? Tem, tem. Eu vou precisar das alternativas. São alternativas na tela. Ah. Denny Baranowski. Nossa. Ah, né? B. Yuzu Koshiro. C. Austin Wintery. D. Jeremy Solo. Vou lembrando que você tem duas dicas. Um chat. Tá. Eu acho que eu tenho uma ideia, mas eu vou pedir uma dica. Dica, produção. Carregando. Carregando. É o loading da dica. A dica é versátil e altamente prolífico. Ele é um dos compositores de jogos mais premiados dos últimos 15 anos. Tá. Eu vou de alternativa C. Austin Wintery. Então, Bruno foi de alternativa C. Eu estou sentindo o medo dele daqui. E é com um pesar no coração, viu? Que eu digo que... Ô, Bruno. Acertou. Vamos! Aê! Ó! A virada. Oso, oso, oso? De virada é mais gostoso. Ah, nossa. Isso eu não conhecia. Gegé. É a sua chance, então, agora. Eu vou de... Nomes e codinomes. Nomes e codinomes. Nós temos... Médium, Hard Expert ou Dark Souls, concluído do que com? Hard. Hard. Vamos tentar duro. Tá. Eu comi um amendoim na hora que deu o negócio. Tô tentando tirar, né? Tipo, quando dá pra cima do cavalo, parece que ele tá falando. Desculpa. Gegé. Em Assassin's Creed, qual o nome de batismo do filho do templário, Haytham Kinway? Alternativas. Alternativas na tela, produção. A, Edward Kennery. B, Connor Kennery. C, Ratonha Ketong. D, Kanetio. Esse é o nome de verdade? Tem boneco com esse nome? Eu posso responder isso? Não, você é um boneco. Ok, não, tá. Depois eu tiro essa dúvida, então. Eu vou querer... Ah, produção. A gente já gastou uma dica e não sumiu, hein? Ok, tá. Só pra saber o que anotar. Do íconezinho? Oi? Do ícone ali? É, ó. Tinha que gastar o ícone ali, entendeu? Tá. É... Eu tenho direito a pular. Você tem uma dica, um pulo e o chat. Se eu pular, acontece o quê? Você pode escolher outra pergunta. Ah. Pera, mas de outra dificuldade. Exato. De outra categoria. De outra dificuldade. Pergunta, ela... É. Tá, ok. Elimina essa pergunta. Vou pular essa. Então, pula, o Gegé pula. E deixa eu te falar, Gegé. A alternativa correta? Eu sei. Você sabe qual que é? Mas eu sei. Não, não. Essa pergunta não existe mais agora. Era a alternativa C. Era Hadun-Hagedun. Exato. Mentira. Você pronuncia Hadun-Hagedun e é o nome Mohawk. Porque quem é o progresso do 3? Ele é indígena. Ele é indígena. É verdade. Exato. E significa... É como escreve. É. Hadun-Hagedun que fala. E significa vida arranhada. Ou seu espírito emergiu. Ou ele começou a viver. São interpretações igualmente válidas. Nossa, Deus. Eu não sei nada dessas respostas. Eu gosto que todas as perguntas que ela escolheu até agora... Era pra você. Mas é a ironia do estilo, né? Mas, Gegé, a gente ainda tá da sua vez, né? Então, você pode escolher novamente uma categoria. Eu vou de... Nomes e Codinomes de novo. Nomes e Codinomes. Nós temos, então... André? O Hard não pode ir mais. Não, o Hard não pode. Ok, vai no médium agora. Médium, então. Nomes e Codinomes médium. Vamos lá. DJ. O chefe da DARPA, Donald Janderson, aparece em outros jogos da série Metal Gear, utilizando um codinome. Qual? Alternativas. Alternativas na tela. A. Zero. B. Seguinte. C. Drabbing. D. Fortune. Eu não joguei Metal Gear, então se eu pronunciar alguma coisa errada... Eu joguei, mas eu tenho dúvida. Eu sei quais não são, mas eu tô em dúvida nos que podem ser. Um bom... Um pensamento. Você tem alguma dica ainda, qualquer coisa? Dica? É. Ou o chat. Eu tenho ainda uma cartinha de dica e uma cartinha de chat. Qual pergunta que é essa minha? A quarta? É. A quinta? Então eu vou querer dica. Não, André, é da quarta. Tá, então eu vou de... Dica. Dica, produção. Dica. A dica é a seguinte. Donald Janderson já está morto no começo de Metal Gear Solid. Portanto, suas demais aparições acontecem antes da cronologia. Confundiu mais. A alternativa B. A alternativa B. Seguinte, né? Seguinte. É o seguinte. A alternativa B, Gegê, ela está... Correta. Continua uma abreviação para Sinos Intelligence, ou inteligência de sinais. O que isso significa? Eu não faço a menor ideia. É Metal Gear, é Metal Gear. Eu sabia. Tem verdadeira pergunta, Camila? Não, vocês estão escolhendo. Tem que um escolher para o outro. É. É. Então, vamos para a Bruna Silva agora, na sua pergunta de número 4. Eu vou aceitar a sua sugestão e vou deixar a Gegê escolher para mim. Eu? Sim. Então eu vou de... Ó. A SEGA voltou. A SEGA voltou? Bora. E você vai escolher a dificuldade ou ela vai escolher a dificuldade? Eu escolho a dificuldade. É, né? É. Você quer Easy Hard Expert ou Dark Souls? Eu vou no Easy. O Easy. A SEGA voltou. Easy. Tem dicas, tem muito coisa. A música All I Want, do The Offspring, ficou bastante suciada. Qual o jogo lançado pela SEGA? Podem ser algumas alternativas aí. Eu vou pegar alternativas. Alternativas. A. Crazy Taxi. B. B. Jet Set Radio. C. Sonic Adventure 2. Ou D. Samba de Amigo. É mais uma que eu sei. Que ódio. Você tem uma dica. É. É. Eu tô pensando. Vou contar com a ajuda do chat dessa vez. Então, chat. Chegou a hora de vocês brilharem. Essa entidade do caos. Da discórdia. Mas o chat pode dar a resposta? Não. Você vai ver como é que vai funcionar. O chat agora pode utilizar os emotes do jogo Habilidade para votar na alternativa que eles acreditam que é a correta. Conforme eles vão votando nas alternativas, a gente vai tendo a porcentagem subindo ali. Quando terminar a votação, tem um momento que termina, André? O momento que você achar que tá o suficiente, Bruno Silva, você vai olhar... É, me parece... Me parece bem suficiente, né? Que o negócio tá... Então, estamos vendo aqui, então, que no momento, 80% do chat acredita que é a A, 10% que é a B, 0.9... Não, 7% que é a C e 4% que é a D. Onde vocês tão vendo a porcentagem? Ali do lado de novo. Tá ali, do lado das respostas. Quadradinho ao lado das respostas. Isso. Tá, eu vou com o chat no A. No Crazy Frog. Não, Crazy Taxi. Exato. Só que esse caso é do chat. É, então... Tá correto! Obrigado, chat. Obrigado. Obrigado. Tá correto. Mais uma, que era pra mim. A trilha do jogo é composta principalmente por músicas licenciadas, que também incluíam vários bangers do Bad Religion. É aí, ó. Qual que é essa música? All I Want. All I Want... Eu não sei, todas as músicas deles são como. All I Want for Christmas... Mas é outra coisa. É... Agora... É... Agora, se minha pergunta 5 de Gigi Pinheiros, sua última pergunta. Escolhe a categoria pra mim, vai. Desenvolvimento infernal. Tá bom. Então, desenvolvimento infernal. Nós temos... Easy, Hard e Expert. Um pouco de Hard. Hard. Ó, nós estamos bem pau-pau, inclusive, aqui, hein? Em questão de pontuação. Vamos lá. GG. O vídeo a seguir mostra imagens de um protótipo recém-descoberto, que seria a estreia de qual popular franquia no Dreamcast? Agora nós vamos colocar o vídeo. Agora... Agora escolhe o tempo do vídeo, produção? Não. É 10 segundos de vídeo, meu. Tá. Você corta. GG. Você quer as alternativas ou você quer já falar? Eu quero as alternativas, porque eu não lembro se esse jogo ia ter um subtítulo. Mas eu sei qual é o jogo. Qual é a franquia, no caso. Então, vamos lá. Aos alternativas são... A, Golden Axe. B, Ghosts and Goblins. C, Castlevania. E D, She-Ra. She-Ra é ótimo. É, C de Castlevania. C, Castlevania. C, Castlevania. C, Castlevania. Ela dava pra pegar mais pontos, hein? Olha o Enem aí, a pegadinha Falta de atenção A resposta estava na pergunta Então vamos lá Para a última pergunta de Bruno Silva A gente já ganhou uns pontos agora, hein? É, eu vi Como eu vou conseguir alcançar ela agora Nomes e codinomes Vou tentar nomes e codinomes Já gastamos bastante aqui Então nós só temos disponível Expert e Dark Souls com controle de Donkey Konga Que o hard já foi, né? Já Expert Expert? Então Vamos de Expert Bruno Silva foi de Expert, produção Qual foi o codinome de desenvolvimento do Nintendo DS? Ai, droga Eu vou precisar de alternativas Alternativas na tela A. Nitro B. New Type R4 C. Dual Screen B. Super Game & Watch Hummm Tenho quase certeza Tem uma que eu acho que é a pegadinha Dentro dessas quatro aí Então Eu acho que a pegadinha é a C Eu acho Eu vou pegar uma dica Vou pegar uma dica 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 A dica é a seguinte Resquícios desse codinome Ainda podem ser encontrados Por exemplo Nos cartuchos de DS Que apresentam números de série Com a sigla NTR Olha aí Nitro Alternativa A Ou Pode ser a B também Não, eu vou escutar Eu vou escutar Eu vou escutar O R4 é o negocinho Do Do Que cai do caminhão, né? Calma Rápido no gatilho Ele não tinha nem falado ainda Você acertou Prodúcio Foi a alternativa A Tá bom Uma curiosidade Que não sei se vocês lembram Na época A Nintendo falou Que o Nintendo DS Não ia substituir o Game Boy Que a Game Boy A série Game Boy Iria continuar Né? Esse DS não é um novo Game Boy Gente E a gente estaria até hoje Com o Nintendo Game Boy 7 Que lançou o Resident Evil Com controles destacáveis Exato Com controles destacáveis Ih Ai meu Deus Ai meu Deus Spoiler Spoiler Gente, nada Não aconteceu nada Nossa O Bruno passou Um teco Na frente Tequinho, né? Já agora Olha aí Nós terminamos a primeira fase Muito próximo Do outro Tô vendo que essa competição aqui Ao contrário Tem o Vai dar namoro, né? Vai dar namoro reverso Mas a gente já pode então Ir pra fase 2 Eu acredito, certo? Sim Quem por ter valor comercial Primeiro? Na fase 2 A próxima fase Que eu vou Só pra novas A próxima fase É uma A próxima Mais Ok Já sido uma piada Só que eu tinha falado Porque entendeu? Não tem comercial Aqui no jogo show Mas o André Deu uma explicação Inteiro Não Não pode ir pra próxima fase Porque Então vamos para a fase De número André Não tem É porque tá fase 1 3 4 4 A fase de número 2 Que se chama Jogabilidade Aquele site Pau no cu Não é isso que estamos falando É o seguinte Vocês irão cumprir desafios específicos Em 3 jogos Então agora tá a hora de realmente Botar a mão na massa Virou o jogo o jogo Exato O jogo o jogo E aí Pode ser disputar Placar Pode ser versus Pode ser fazer alguma coisa específica Tipo Um exemplo A gente teve uma vez É Quem consegue fazer um Hadouken Primeiro No Street Fighter 1 Que é dificílimo No 1 é No 1 é muito difícil Porque é diferente Você tem que estar segurando o botão E aí fazer o negócio E soltar a água Bem É E agora Cada desafio Nós teremos 3 500 pontos Então alguém pode ganhar 1.500 pontos Aí você ganha os 3 desafios Caraca Então Bora que bora Pra fase 2 Hum E agora pode Pode voltar o chat Inclusive Viu Algum mod Foi acordado Essa fase vai desemparelhar Aí o placar Ou não Ah não né Tem Com certeza Porque são 3 né Não tem como Obrigado Bernardo Liberdade Liberdade cantou Não quero Tá Ok Desafio número 1 Gente Em Towerfall Ancension 2014 Vocês vão se enfrentar No modo Versus 1x1 No primeiro mapa Quem obtiver 5 pontos De vitória Primeiro Vence Ok Vambora Ok André Quais Isso aqui Ok De vitória Ok É Só apertar start Hoje É Casal Ok Cada um Com controle Aqui André Sorrisse gostoso Do seu namorado Isso Chat Pelo amor de Deus Ai 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 Então é o primeiro Que obtiveram Uma pontuação É de 5 5 pontos 5 pontos Estamos Abrindo o jogo Gente É Load Espera O Load Cadê o Load Exato Não é mais um Now Loading Mas nós estamos No momento Carregando Eu tava pensando No Load Load Comics É Saudoso Load Comics E um dia Irá Graftar Com André Campos Pelas ruas De São Paulo Cara A gente já Ibrou no São Paulo Sim Aqui O O programa do mal Falei O contrário Do vai dar namoro Ele morreu Não Eu quero uma aguinha Beber muito Eu quero dizer Produção Desculpa Seu Que não é meu Então Vamos lá André Tem que grafitar O Sonic Concordo Vai rolar A gente vai rolar A gente tá esperando A saúde Não A Estação De Mas a Saúde Dos Proporcionais Esses momentos Ok Obrigado A Está muito alto Né Tá de boa agora Calma que a produção não tá vendo, gente Vai botar a tela certinho pra vocês Tem que botar o BS pra capturar O jogo e tudo mais Depois a gente vê isso direitinho O que? Tem que perguntar como estão as metas É que esse é outro Outro layout, né? Sim, sim Ok, já estamos ouvindo a música Já estamos no chat Ainda não Pra eles não tá aparecendo É, pra eles não tá aparecendo não Essa é a hora que eu falo que eu nunca joguei Tower Fall Eu também nunca joguei Mentira Sério? Ah, vai ser legal É um jogo bem fácil, galera É... Meia Lua Frente da Rafa do Filho Ok Não, mas é pulo Acho que você tem três botões Não Tem três botões Exclusivo do Wii, é verdade Primeiro Eu preciso botar pra vocês, né? Deixa eu botar aqui Perdão, Gegé Imagina Não vou botar ainda não Calma Tem um botão de pulo Tá Um botão de dash E um botão de atirar a flecha Que o Tower Fall é arqueiros contra arqueiros O dash No começo dele Você tem mais do que em frames Você tem, sei lá, um catch frames Tá Se no começo do dash Uma flecha estiver passando por você Na verdade, você pega a flecha pra você Tá Ah Legal Você também tem um all jump Você pode escalar as paredes pro Mega Man É... Pulo, dash e o Vertis Obrigado, Luiz É... É basicamente isso São três botões E muita diversão André Posso colocar aqui? Tá configurado pra controle de... Tipo Playstation Xbox Ah, perdão É... Vou escolher aqui, ó Meninos vão de azul Iiii Perdão Iiii Meninos usam Rosa E é louco Porque o azul é menina E o rosa é menina Olha aí, tá vendo? Olha aí, ó Mentira, escolha o personagem de vocês, gente Tá Eu vou seguir o conselho Vai de menino Não, é menino Menine Menine Aquela música Sou menino Menino Feminino Sou menino Você já viu essa música? Ah, eu voltei Desculpa Viu? É o X É o X do... É Ó, o Glauber tá no chat Oi, Glauber Oi, Glauber Eu acho que você tem que apertar de novo É E aí você escolhe também Aí a parte tem A André, last main stand Primeiro Esse? Ah É, então Peguei E o último ma... Não, não tira Primeiro ma... Pronto Olá Testem os controles direitinho, ó A, X... Ih, não deu pra ver nada É que... Eu apetei o botão Ah, mas... É o... Pula, atira e dá... Da dash Bora, começando a primeira partida A parte boca... Isso, ó Você tem as flechinhas em cima Você pode meio que mirar a flechinha Tá, beleza Temos um menino de azul Você não... Alvejar... Acabou Acabou Você pode pisar na cabeça do inimigo Pra matar ele também Ah, droga Que nem Gegé Pinhas Acabou de... Ah Hmm... Voltou? O que aconteceu? Não, não, não É, se tá É o replay É o replay da jogada Ah, não Ah, tá É, o replay da jogada Ok, tá Bora Próximo Então, Gegé com um ponto O Bruno com zero pontos Como Gegé tá com um ponto Ela começou com uma flecha a menos Ah, legal Aquilo é um fire up Olha aí, Gegé agora possui um escudo ao seu redor Ah, droga Ok Gegé com dois pontos Resparando Humilhando o seu oponente Eu talvez não deveria ficar embaixo, né Sendo que eu tô tomando Uma pesada na cabeça o tempo todo Você pode jogar flecha para as oito direções Morri Morri Seguiu Vamos no replay pra ver o que aconteceu, gente Eu não entendi o que aconteceu Eita, peraí Cuidado Ixi O que que rolou? Um pedaço da lua caiu, gente Calma Chat, creep, basta Faz... Uai Isso é normal? Às vezes, né, meninas, para Acontecem coisas que vão evoluindo o jogo, entendeu Abriu um stage de novo Lore É Exato Lore Vamos ver o replay Deixa eu... Eu quero ver Calma O replay foi a lua caindo, gente Foda, o jogo não falou Não é impossível Falou Droga Próxima Começamos novamente Gegé no esquerdo Ai, eu tô do outro lado agora Ai, não tinha visto Ah Uma coisa... Interessante A fase lupa Tá vendo? Se você for para o direito, você sai para a esquerda Ah É a teoria da ferradura Em live Olha aí Bruno, pega um power up Está com um escudo agora Ah Meu Deus, no coração Escolheado As flechas, elas... Elas... Levemente, elas tendem ainda a direção do jogador Tá vendo, ó Ah Olha só É, exato Ela fez uma curvinha ali Estamos empatados agora Ambos começaram com três flechas Dessa vez Bruno tentou um long shot Normalmente, tensão A tensão está no ar Raios no fundo Só na cabecinha Headshot Um pisão Pisa menos, amiga Jéssica Jéssica, você está com três pontos Jéssica Jéssica, você está com três pontos Pode me chamar de Jéssica Não tem problema não Já acabou, Jéssica? Ah, não Ai, não Ai, não A intensidade da disputa Olha aí Agora se Gegé ganhar Ela já leva já para casa o prêmio Porque ela está com quatro pontos Ah, mas acabaram-se as flechas A intenção de Gegé Foi perfurada novamente Pelo amor de seu amante Né Muito bem A barroa está pisadinha 4x3 Bora Ainda estamos na situação Que Gegé Está por um mil de vencer Nossa Nossa, que sorte Mano Eu não acredito O Gegé falou Eu vou pisar muito Saiu voando para cima dele Mas não foi por cima E agora é isso É A desciva Esqueci como é que fala A última Um dia é de quem pisa E do outro é de quem é pisado Exatamente Um dia é da barata E do outro é do pisador Gegé Abre com um escudo Meu Deus Sua flecha passou rente A cabeça de Gegé O Gegé tentou pegar Um segundo escudo Mas não foi possível Meu Deus Os dois estão com escudo Ih, mas o Bruno já perdeu O seu escudo Mas salvou ele Do fim iminente Um dia é da barata Do chinelo Verdade O Gegé está sem Ambos estão sem flecha Mas o circo se fecha O tempo pode estar na cabeça Ah Novamente Com cinco pisadas O Gegé esmaga Seu oponente E leva Muito bom Muito bom Muito bom 500 pontos Aqui na segunda fase Do jogo show Eu te amo Tá bom Você também Foi acirrado Esse jogo show Está muito acirrado É o que ela diz Depois de pisar em você Exato Tem gente que gosta Não é verdade Tem gente que gosta Exato A baroa não perdoa Muito bom Muito bom Tá Vamos para o segundo desafio Perguntar aí se você gosta De ser pisada Por você Por você Perceba que essa música Vamos para o desafio Número dois Não, eu leio daqui Ih Nossa Desafio número dois Nossa Em Titans Wack Sports Wack Expansiva Compitam 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 Espontâneos Esportivos Vamos ver quem sai É um jogo de Super Nintendo Que eu nunca joguei Vocês dois Conheciam esse jogo Para o meu lugar Não Não conhecia Não joguei Ok Não conheço Não joguei Primeira vez também Nunca ouvi falar Nem senti o cheiro É Estamos de novo No loading O chat está animado Esse jogo é muito bom Cadê o desafio de metal Cadê? Tem os VR Missions Tem VR Missions É Do primeiro Dá para fazer Sim O Primeiro é um console Muito avançado Playstation 1 É difícil de emular Emular não Quer dizer Trazer o Hardware original Aquele Espera Playstation Tô Tô Então Tem Você Bem Até Se Contra Sem Mel Terminagem ow Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto C, 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 C Excelente. Ah, é porque você ganhou 300 pontos, né? Você foi por menos 1300. Olha que legal, gente. É Final Fantasy VI 3D. Sim. Sim. Acho que é a única vez que a gente viu de algo oficial assim, uma repressação do jogo Final Fantasy VI em 3D. A gente tem protagonistas em 3D por causa do dissídio, né? Esse tipo de coisa, mas é. É, né? Você entende bastante Final Fantasy III. Próxima pergunta. Eu não chamo ele de Final Fantasy sujo à toa. Em 2013, os organizadores da E3 chamaram a polícia para fechar o evento desse infame dispositivo financiado pelo Kickstarter que estava sendo apresentado na Rua da Frente. Tem cara de coisa da Devolver, isso aí. Alternativas na tela. A, em Televisão Amico. B, Atari VCS. C, Uia. D, Oculus Rift. Hum... Lembrando que você pode apertar e pedir uma dica. Ah, é? Eu quero dica. Já apertou e quero uma dica. Eu tenho, eu botei. Ah, tá, entendi o que você quis dizer. O dispositivo foi lançado oficialmente naquele mesmo mês, sendo considerado hoje um grande fracasso de vendas. 2013? Você pode utilizar um truco para passar para o Bruno Silva. Você pode pedir ajuda do chat, hein? Não, eu acho que ele sabe. Ah, eu posso pedir ajuda do chat? Pode. Vou pedir ajuda do chat. Então, ajuda do chat! Chat! Agora vocês podem utilizar os emotes de vocês para votar naqueles que vocês acham que... Naquele que você acha que é a alternativa correta. E aí só tem uma correta. Então, quais são as alternativas corretas? O chat está, em sua maioria, no C. Poucos estão achando que é o D, menos ainda o B e menos ainda o A. Ah, Gegé, a qualquer momento você pode dizer se você concorda ou discorda com o chat. Chat, não me decepcione. Tá, 70% do chat é no C. Ah, tá, ok. Eu estava vendo 60% no A. Estou vendo pequenininho. Tá, então eu vou com o chat e vou de alternativa C. Uia! Uia, uia, uia! Eu acho que você, Gegé! Caiu na armadilha do chat. É mesmo? É. C. Caiu na armadilha do chat. Estava correto! Eeeeee! Olha aí! Uia, que já! O Bruno Silva está comendo os R$15.050. R$15.050. Tudo bem, o André está calculando na mão ali, gente. Relaxa. Quer dizer, a curiosidade é que é a terceira, quarta, quinta vez que o Wii é citado nos jogos novo. Aqui, eu estou. Nóxima pergunta. Quem foi o primeiro personagem de uma funquia não pertencente a Nintendo a ser anunciado para o elenco de... De? Super Smash Bros? Foi o Sonic. Então... Alternativas na tela. Vai ter alternativas na tela. Né? É. É, mas você vai saber calcular? Então tá bom. Então tá, sem a alternativa na tela. Sonic, você está a resposta? Sonic, sim. Amigão. Tá errado. Droga. Tá errado. O primeiro anunciado foi Solid Snake. No anúncio de Smash Bros. Brown... É verdade. Aparece no final o Sonic. O Sonic já estava... Pode crer. Ele é o primeiro personagem em Third Party. Essa é capriciosa. Nossa, muito. E o segundo é o Sonic. Inclusive, são os únicos dois. Né? O personagem de Third Party no Super Smash Bros. Brown. A curiosidade que eu coloquei aqui é que o Sonic tem um easter egg muito bacana. Que é na fase de Shadow Moses dele, ele pode conversar no codec. Sim. Com vários personagens de Metal Gear, eles discorrem sobre o oponente que o Snake está enfrentando na hora. É bem legal as falas. O Silva perdeu 3.050 pontos. Não, eu já estou aqui só participando mesmo, né? Mas é bom porque a gente está fazendo e a gente não está sabendo mais ou menos quantos estão os pontos. Então vai a surpresa. Exato. No final a surpresa. Eu estou com 2.290, se não me engano. Você está calculando na sua cabeça? Vamos ver. Andando, eu vou mostrar quantos estão. Quantos pontos estão. Bum. Ih. E com 0 pontos. Eee. Vamos. Ok. É que foi a primeira. Isso. Ah. O que foi isso? O que é isso? É isso. Então com 2.290 pontos, Bruno Silva. E a Gegé está com 1.960? Isso. Ok, ok. Então vamos para a próxima pergunta, Gegé. Isso é um incentivo aí, hein? Pergunta. Como morreu o lendário assassino Edson Auditore de Firenze? Não pode alternativa, né? É. Você apertou antes? Tá. Gegé, se quiser trocar, ele me parece que não sabe. Não, não, não. Ele sabe. Se eu não me engano, ele foi envenenado. Então, envenenado. Edson Auditore de Firenze. Ele morreu envenenado, produção? Errei. Ele morreu de velho, então. Quem morreu de velho foi o Altair, aos 92 anos de idade. O Edson morre aos 65 anos. De infarto? De forma súbita, de infarto. Tinha duas opções ali, ó. É, porque é infarto ou infarto, entendeu? Uhum. Infarto. Ainda bem que não teve opção nessa, hein, André? Opa. Epa. Não, não. Não pontuou, Bruno Silva. Por favor. Ouça um pouquinho a musiquinha de derrota. Eu tava em menos 14 mil. Errou muito. Menos 14 mil, 490 pontos. É incrível. Vamos lá. Então, eu tô pegando a pergunta. Construção. A espiã internacional e arrasadora de corações, Aira Wong, é mencionada pela primeira vez em qual jogo da série Resident? Posso falar? Pode, deve. É, no primeiro Resident Evil. Resident Evil 1? Digé. Você tem o multiplicador, ok? Tá. Apesar de ele ter sumido ali da tela? Ok. Porque você está completamente... Correta. Ela é mencionada, exatamente. Antes de aparecer, ela já é mencionada no primeiro jogo. Ela tá no file do final do jogo, que você encontra lá no laboratório. E o nome dela é usado como senha ainda no laboratório. É verdade, exatamente. Uma curiosidade. Você sabia que a Aira é inspirada na personagem francesa Nikita? Sim. Do filme Nikita, que era pra matar, de 1990. E originalmente, ela se tem uma pesquisadora da novela chamada Linda. Linda. No 1.5, ela é a Linda. Exato. No Resident Evil 1.5. Próxima pergunta. Na E3 de 2006, uma demo historicamente acurada nos ensinou a atingir o ponto fraco de um caranguejo inimigo gigante para esperar um máximo de dano. Olha o jogo. Genji. Genji. Esse é o nome do jogo. Genji. Agora a gente tem um problema aí, produção. E aí? Está correto, Bruno Silva. Cadê as opções? É aquela Genji. Days of the Blade. Mas assim... Ou era a Genji. Days of the Blade. Você nunca saberá. Mas de fato. O jogo questão de ter uma batalha reais que aconteceu no Japão. Super reais. E é o negócio que ele tá falando, né? Giant Enemy Crab, é. Não, ele tá falando, não, porque as batalhas reais do Japão vão poder jogar lá como esse Giant Enemy Crab. Eu não lembrava disso. Nossa, foi um excelente meme, por muito tempo. Olha aí. Ganhou um potoção. Não esquece que é com... Multiplicador, André. O homem da calculadora... Manual. Próxima pergunta. Desculpa, pode calcular. Calculando. Como demonstrado por H. Bomber Guy em seu vídeo, Roblox Underline Wolf.np3, o jogo originou hoje o famoso e memeável efeito sonoro cuja autoria Tom Talarico tomou para si. Nossa, esse é muito de pestilor. Alternativas na tela. A, MDK. B, Messiah. C, Roblox. D, Fortnite. Eu vou chutar. Você pode trucar, Jéssica? Eu vou trocar, Jéssica. Mas se ele me trocar e eu aceito, eu posso pedir dica? Acabou essas opções? Não, não pode. Até porque você já gastou sua dica, Jéssica. Já acabou tudo? Já, é uma dica só nessa fase. Ah, tá, ok. É... Não, eu vou recusar. Hã? É. Sim. Isso. Ah, então eu tenho que responder. Mas ele ganha alguma coisa com isso? Tá. Bom. Você tem uma dica ainda? Eu tenho quase certeza de qual que é, mas eu vou aceitar a dica, porque... Ok, então vamos usar a dica. Tô com menos mil, 14 mil, 130 pontos. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás aí. Dica. O jogo foi criado pela Shine, estúdio de Earth for Engine e dos jogos de Matrix. Droga. Eu acho que eu sei qual é. Eu chutaria também. Eu vou de MDK. Então MDK... MDK não é uma droga que as pessoas usam nas festas? Eu não sei, é, Rafa? E, assim... Eu lembro que era um capacetão, assim, que era, tipo, uma base. Então, é uma droga, isso pra você, Bruncino, porque você, ó... É um jogo que você é um anjinho nu de bunda de fora e você é possuindo as pessoas. Qual que é o efeito sonoro? Uf! Era isso? É, você não conhece essa história, Gegé? Não. Você tem um vídeo de quatro horas maravilhoso pra ver agora. O Eitor me passou esse vídeo, mas eu falei, não tenho esse tempo pra assistir agora, foda-se. Uma hora assiste, é muito bom. Não consigo. É muito bom, sério. É muito bom esse vídeo. O Eitor me passou esse vídeo já, eu vou ver. Ele tava me contando da história de todo o lore do Tom Taurico, porque ele é mó mentiroso, não sei o que. Aí ele passou esse vídeo, aí eu falei, cara, quatro horas? Eu não vou ver agora, Eitor ficou. É cinema, é cinema. Mas, Bruncino... Tá. Hã? É uma nova regra? Ai, meu Deus. Onde tá escrito a nova regra? Não tem nada aqui pra mim. Ih. Não. O que que é isso? Como assim, produção? Qualquer regra. A décima pergunta poderá definir tudo. Hã? Pois quem determina quantos pontos ela vale são os jogadores. Ok. Antes de ver a pergunta em si, apenas uma dica do tema deles. Entendi. Vocês deverão decidir quantos pontos apostar que conseguirão respondê-las. Perdendo ou ganhando eles em dobro caso certe. Ah, entendi. Eles podem apostar os próprios pontos, é isso? Ah, tá. Então eu vou falar qual o tema da última pergunta. Seja por favor. Tá. Ó. Ó. Ok. E não pode power up nem alternativas. Tá Ok, olha Gegé Pinheiros Está com 2.356 pontos E Bruno Silva Está com 2.590 pontos Ok Agora eu vou falar qual o tema da pergunta E o tema é Tem um tema aqui Não, não tem Ah, no bloco de texto? Como assim? Ah, ok, ok, obrigado O tema é Sonic e seus amigos Não é possível Ok E aí vocês escolhem Quanto vocês vão dar a pontuação de vocês Quanto vocês vão apostar Você que me diz Suspense Suspense Mistério Emoção Trairagem Tá Laricagem Não Exato Aí não Ah, não 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 O rumo Monogamia Desculpa Eita Ah, tá Entendi Eles vão escrever secretamente Quanto vocês vão apostar E a resposta Ah Nossa, então eles vão escrever secretamente Quanto eles vão apostar E a resposta que eles acham que é da pergunta É isso? Entendi Ah, então faz isso E se acertar é o dobro do que apostou Exato Ok Então quando vocês tiverem apostado Mas se errar Perde aquilo Ok, porque por exemplo Se o Bruno não apostar nada E a Gegê errar Mesmo se ele errar Ele ainda ganha o jogo, certo? Sim E ele pode apostar Assim, ó Ele pode apostar pouco Ele pode apostar 100 Só Aí se ele acertar Ele vai ganhar 200 Ah, entendi Se você errar Ele ainda ganha de você Ok Porque, entendeu? Então ele pode Ele pode Agora Hum Boa essa ideia aí, né? Acho que agora faz sentido Tá Porque aí quem tá na frente Tem a vantagem Que talvez nem precise Apostar muitos pontos Sabe? Ou pode apostar o suficiente Pra que se perder Ainda fique na frente Da outra pessoa Se a pessoa não, né? É, mas aí Quem tá perdendo É que aposta mais Quem tá perdendo Tem mais vantagem Exato Não, quem tá perdendo Vai apostar mais É, quem tá perdendo Tem a vantagem De que ele não tem nada A perder Entendeu? Aham Ok Eu tenho meus pontos aqui Eu também Tá Aí a gente tem que anotar A resposta no mesmo lugar Tá Quem é o dono do Tornado? O avião biplano vermelho Recorrente nos jogos Da série Sonic the Hedgehog Tem alternativa, André? Não tem alternativa Tem que apertar pra responder? Não Tá 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 Botou? De cada vez? Bruno Quantos pontos você apostou E qual foi a sua resposta? Eu apostei 50 pontos E a minha resposta é Tails É, tá Se eu apostar Eu apostei mil pontos Mil pontos apostados Minha resposta é Miles Tails Miles, Tails, Prower e olha só se GG acertar ela vai ganhar 2 mil pontos é isso André? aí ela vai pra 3.356 e se o Bruno acertar botou a mesma pergunta então se o Tails for o dono do Tornado o Bruno vai apenas para 2.640 pontos e é com um grande pesar que diga o que André? ambos estão errados vamos é o Sonic? o Sonic é o dono do Tornado e ele sempre empresta para seu amigo Tails flotar mano que mané é o Sonic velho Tails que constrói o Tornado pra você ver mas ele ele constrói ele não tem os meios de produção ele não tem os meios de produção cara o Sonic é capitalista ele é um mecânico né do Tornado é ele constrói o Tornado é porque quando ele aparece pela primeira vez em Sonic 2 ele só aparece né o Tornado tá o Tornado é o a a a a a a exato eu consegui eu consegui ouvir não mas no chat ouviu? André, lê pro chat Exato O André leu a descrição Manual do jogo Que mostra Que o Tornado É do Sonic que ele empresta para o Tails Apenas É o Tornado, inclusive, que é um avião tão icônico As cores e tudo mais Que é o É um chamariz do segundo filme Do Sonic Ele tá no pôster Tem um momento do Tornado E tudo mais Pergunta capciosa Uma pergunta enganosa Exato Mas é a pergunta que concedeu, André Não sei pra onde que vai agora Ah, eu perdi ele, né? Eu tava com medo Que concedeu Bruno Silva o título O troféu De Gamer Perdão, voltou aqui um pouquinho Parabéns Vamos Eu fico feliz em ser um Gamer Mas tava aí Que bom que eu não ganhei esse título É, pois é Mas eu gostei da estratégia do final ali Foi uma boa estratégia Apostar baixo Sim Porque Talvez você tivesse postado tudo Dois Era uma pergunta de nível Dark Souls Com controle de Donkey Kong Assim, sabe Nossa, parece que eu tô sozinho Amigos Amigos, voltem Tudo está de ponta Oi Olá 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 Que loucura Terminamos mais um jogo show Foi ó Uh Uh Esse foi sofrido O segundo parte sempre é mais difícil Eu não sei se tem esse ditado Acabei de ver É o que nunca pariu Dizem que é mais fácil É? É Segundo parte sempre é mais fácil Mas não foi o caso aqui do jogo show O segundo parte deu bastante caralho Ok Por uns o Capitão Tails já é dono do jogo Tá vendo? Eu uso o Capitão Obrigado, Vivi Foi muito legal Foi muito legal Foi muito legal Foi muito legal Muito bom Espero que você não tenha ficado ofendido com o seu título de gamer É, tudo bem Vamos ter que viver com isso Vai ter que viver Mas peraí Já que ele ganhou Eu quero um cinturão escrito gamer pra ele Andar com isso na rua agora Exato A gente vai dar uma bandeira do Naruto Nossa Escrito gamer e riscada Não mais um gamer Se ele é gamer tem que estar escrito gamer Com um controlinho riscado assim Falar que não era mais uma bandeira de novo A dupla negativa dos ninjas Que agora ele tem que mostrar isso na rua Exato É isso Exato Fica orgulhoso Dijé Oi Você irá soltar sua bela voz aqui hoje? Sim Ok, ok Então nós continuamos com os nossos convidados aqui É Vem um jogabilidade, pode entrar U Eu me retiro rapidamente Vou bebendo uma água Fazendo um xixi Fazendo um xixi Quer dizer Fazendo uma água Bebendo um xixi Fica aqui Casais, se unem Você já ganhou de mim Agora eu quero 20 mais Você pode se perguntar Tengu, você ainda está jogando celular sem parar? Eu digo sim Meu Deus, Tengu É Tipo, a minha vista está meio, tipo Qual ranking você já pegou nessas últimas? Eu não estou Ranqueado Eu não estou no ranqueado Estou jogando, tipo, no foda-se Meu Deus, coitado No modo da caralha O que vocês acharam do nosso game show? Eu adorei Foi muito bom Foi muito legal O botão vermelho é gostoso, né? É muito Posso levar para casa? Aquela Souvenir Não 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 Vou assistir Tem pimenta, tá? Hum Ih Ih A prenda dos drinks acabou já? Pimenta? É, a pinxinha A cada Deu bugada Deu bugada A cada xixi É Acho que camisetas vendidas Coisas vendidas na loja dos baratos A gente tinha aqui Comer progressivamente Pimentas mais fortes Ah não, as pimentas bateu As pimentas bateu Ah, foi todas já, né? É a do drink que Que deu pau Na contagem Que deu pau, é E a Clarice foi fazendo E estava gostoso Estava Sim, sim Tem mais drinks Para ser feitos ainda, né Clarice? É por isso Chat Que vocês tem que contribuir Para essa live durar até segunda-feira É, é bom O quão perto a gente está Desse destino cruel Olha, nós estamos Longe Actually Hum Mas está perto Está perto De alguma coisa aí De alguma coisa Do sorteio do console Está perto do sorteio do console Ó Ok, nice É Eu É foda Porque, tipo Talvez para o O chat tem aqui Acompanhou a primeira A primeira edição do jogo show Talvez tenha achado Um pouco frustrante Como que estava tudo caindo aos pedaços O lance é que É que a gente estava falando, né? Desse coisa de desenvolvimento De De programinhas, né? Que é parecido com o desenvolvimento de jogos Aí também, né? É... A gente manda mudar algumas coisas Pede para mudar Mudar isso aqui Tal, tal E aí surgem bilhões de bugs Assim E aí quando vai testar Tipo Olha todas essas situações Que eu Ninguém tinha previsto E que agora aqui Elas estão saindo E o pior é que Como estava tudo na correria, né? Tipo Quando eu percebi os bugs Que tinham Que não iam nem Permitido a gente fazer aqui Eu passei para o Sansegolo Que, pô Obrigado, Sansegolo Que esses últimos dias Estava tentando Confertar É o bode Ele é o bode E... Só que aí Quando ele me mandou de volta Eu não consegui testar Porque a gente estava No meio da live, né? Então Várias coisas que... Ai O Sansegolo pedindo desculpa Os problemas Vai se fudeu Obrigado, Sansegolo Por todo o trabalho aí É... Mas A ideia é que Em próximas edições Esteja mais... Bom, mas é assim Para a gente que participou Estava absurdo Eu adorei Fico feliz Fico feliz É porque no começo Estava sem som E eu tipo Caralho, por que está sem som? Um bagulho que não faz nem sentido, né? Entre uma fase e a outra O Sansegolo conseguiu me mandar A versão corrigida Aí na última fase Já estava com musiquinha e tal Tipo Cara Tipo Qual o problema? Vamos rodar na loteria aqui Qual o problema pode dar? Ah, é Mas isso é meio programação É total, né? Eu sempre tinha ouvido falar Disso, né? Tipo Desenvolvimento de jogos Que é assim e tal Mas nunca tinha sentido na pele O quanto que é assim É muito doido É isso mesmo É... Mas obrigado E obrigado a vocês que participaram Foi muito legal Foi muito legal Eu adorei também A jornada do céu ao inferno Com menos 14 mil pontos E depois voltar Foi... Isso aconteceu também com... As metas Que a gente... Ah, nossas metas, né? A gente virou 400 mil negativos É... A gente não estava devendo para o banco Esse negócio de... De programação é muito complicado Aparentemente Mas a... A gente foi o primeiro jogo show Que ficou tão acirrado Ou já teve outro acirrado? Foi bem mais acirrado É... Bem mais acirrado Foi Eu e o Tengu O Tengu deu uma... Foi acirrado no começo Depois o Tengu disparou Sim E aí o lance é esse Que tipo A gente colocou essa... Essa... Regra final na última pergunta Para poder ter esse... Um rubber bandzinho assim Mas que não seja muito injusto também Porque tipo Aí a pessoa decide Quando que ela vai apostar, né? E tal Então eu acho que... Mas ó A pergunta do Tails foi capciosa Não, mas então Não, aqui é safadeira A ideia da última pergunta É dar o tema E a pessoa pensar Porra, eu sei Isso é fácil Easy E aí isso é uma pergunta Um pouquinho pegada Mas assim Eu queria dizer que... Essa ideia da pessoa apostar O quanto ela quiser É meio desinteressante Como última pergunta Você acha? Eu acho Se for no meio Penúltimo, antepenúltimo Porque se a pessoa Está muito atrás Não tem nada a perder Ela vai apostar Todos os pontos dela Porque se ela errar Ela já está perdendo Ah, então Mas aí Aí a pessoa A pessoa que está apostando Ela tem que considerar Isso também, né? É, mas não tem muita consideração Tipo O Bruno, ele fez certo Tipo, eu estou na frente Eu não preciso apostar muito Eu vou apostar um pouquinho só Porque se eu errar Eu não perdi muito Mas aí cabe Dele achar ou não Você já sabe Porque se ele acha Que ela sabe E ele estava achando Que ela sabia Eu tinha certeza Que ela sabia Mas se os dois acertam Os dois pontuam Eu fiquei com essa dúvida Essa que é a parada Sim, os dois pontuam Se os dois acertam Mas aí Quem está perdendo Não tem nada a perder Tipo, ah, eu vou apostar Todos os meus pontos Entendeu? Exatamente Não tem nada que impeça Que a gente apostar Todos os pontos Mas tem Mas se tem Tipo, um salto De 600 pontos Diferença entre os dois Essa lógica Já não se aplica Muito mais Eu acho que Porque quem está na frente Não tem muita preocupação Tem a preocupação Do outro Ter apostado muito E poder virar Com o dobro Acertando, entendeu? É, porque Ambos ganham os pontos Entendeu? Vamos por que os dois Botaram o Sonic Ambos vão pegar E vão duplicar Os pontos que gostaram Então pode ser Que a gente abraça na frente Vamos ver Em outras tentativas Eu acho que Me parece Fazer sentido Que incentiva Comportamentos Muito específicos Que vai gerar Resultados meio Iguais Quase sem Mas isso é bom Para ele Porque tem muito Para de botar O peso todo No final Para deixar É, isso é legal mesmo Só que como um jogo Isso é uma bosta Então Eu acho que seria É um jogo É um jogo É um jogo É uma bosta Mas é que É que eu acho que Como está Eu não gosto também Quando é tipo Ah, então tudo que veio antes Não valeu nada Meio pai É, eu não gosto disso também Mas você tem os pontos São a sua currency É, você Você decidir Diminuir um pouco isso Ainda tem um pouco Tipo Mas é É difícil Traçar esse equilíbrio Entre tipo Pô, a gente não quer Que o jogo Esteja definido Na metade também Dependendo de como for Talvez o que você está pensando Se realmente fosse Não é Tipo, agora Com a sua pontuação Você pode comprar Tantas coisas Para utilizar Nessa última fase Para utilizar Nesse mata-mata final Comprar um power-up Talvez Olha só Olha só É uma boa Interessante Olha a quantidade De bugs possíveis Que pode dar É De para Você não está empolgado Só de pensar Muito animo Assim Assim Não Foda Fazendo uma parada Ser mais legal É foda E aí A gente precisa Do que? Dinheiro Para pagar Dos nossos desenvolvedores É Então Contribua aí Gacha Caralho Gacha É uma mecânica de Gacha Com certeza Sem dúvida É A Tati Está vindo aí Para participar Do karaokê com a gente Ela disse Que estava um pouco atrasada Mas que já estava a caminho O Kitsune vem também O Kitsune está vindo É Para fazer essa baguncinha Gostosa aqui no final Agora em teoria Já estaria dando 48 horas É né A gente começou 48 minutos até agora Ah é verdade É verdade Não, mas não A gente não começou A gente começou 7 quadros Foi 7 e 40 Porque a gente trazou E o timer está parado Porque eu esqueci E aí Às vezes que caiu Também não contou Para o live A gente sempre passa 48 horas Não estou falando Que o live vai cair Não quando der 48 horas Só estou dizendo Que está dando Na hora Sim, sim É Eba E antes do karaokê O MVP Olha aí Olha aí Parabéns Antes do karaokê Vocês não vão fugir Da pimenta Tá Ai caralho Não tem opção Tem outra coisa também Tem drinks Tem drinks Clarice vai Finalmente os refrescos Então por favor Enfim os refrescos Enfim os refrescos Não é Finalmente E para não roubar Dessa vez Eu vou pesar A pimenta Porque agora não é líquido É uma pastinha Inclusive assim Eu não recomendo Mas se vocês quiserem Participar da A gente vai comer Eu quero É assim É a Carolina Reaper Você já está bem para isso? Acho que sim É porque Explica a questão dos números Então A parada é a seguinte Para quem não viu Antes Uma das prendas Que a gente colocou Esse ano Foi da gente Fazer uma parada Meio aquele Hot Ones De ir comendo Frango com molho Progressivamente mais apimentado Nossa senhora Só que a gente pegou Uns molhos bem de boinha Teve uns dois ali só Que eram mais apimentados Aí era tipo Sei lá Molho de Rabaneiro Molho de Esqueci o nome Das outras pimentas Tudo Aí ontem A gente chegou na Pimenta 6 Que era um 7 No total E Era qual? A Scorpion A Scorpion A Scorpion doeu A Scorpion doeu Se quiser experimentar a Scorpion Antes da outra Vixi Agora eu não sei É melhor né É porque assim Os potinhos do molho Que a gente comprou Eles colocam os números Da força Que no geral Não faz muito sentido Porque eles colocam Tipo Ah essa é 5 Essa é 7 Essa é 10 E a gente Experimentou um molho Que era 20 E a gente foi um Pra Não acho que Como é que era? Que era um número Muito próximo Tipo Essa 10 e o 20 Era tipo 20 e 28 Uma coisa assim Mas acho que Do 10 pro 20 Quase não tinha diferença Aí do 20 pro 28 De caralho O público pareu É um número Não faz muito sentido Mas essa última Carolina Reaper É 40 né 44 44 Morte Morte O Corra O Corra Falou que tava de boa Ah não acredito Porque a 28 A gente tava no molho Ah pega a base do Switch E essa aí é qual? A 28 é a A 28 foi a Scorpion Scorpion Tá ok Beleza Ela me parece Uma pimenta Que pessoas mais Acostumadas com pimenta Comeriam E achariam Apimentado Mas não morreriam Agora a Carolina Reaper Parece que tipo Não eu quero morrer Me dá um negócio É que como ela tá num patezinho Assim Tipo num purezinho Ela não é tão forte Quanto a crua Que eu comi da outra vez Mas Eu não comeria Assim a gente vai comer Porque é prenda Que a gente tá pagando aqui Mas se quisesse aventurar Oi? Não Não fazer tudo de novo Não Não Pimenta acumula Nossa senhora É um perigo Mas é bom também É bom Porque Ah pimenta é gostoso É? É bom Eu gosto Eu acho Quase toda Nenhum tipo de pimenta Tipo um Um sabasquinho assim Um chipotlezinho Não Eu gosto Chipotle é pimenta? É Mas ela é meio agridoce Não é? É então tem uns pimentas Que são bem É que tem bastante Pimenta que é meio adocicada Essas mais adocicadas Eu até Eu aguento na verdade É que eu sou fraca Eu sou um bocado fraco também Mas é É gostoso Às vezes o que você precisa É daquela agressão De ser um pouco agredido Nossa Eu não Eu me amo Talvez eu tenha que levar isso pra terapia É Ó Ó o pessoal Etericamente Etericamente Aviso o André Pra mutar Ou parar a live do YouTube Ah é verdade É verdade É importante Obrigado Não sei se você viu A gente viu A abertura de anime de manhã E caiu a live do YouTube Ah é? É um strike? É um strike no anime nessa porra E tiraram do ar Ih rapaz É fogo Não vimos isso Mas depois que parou Voltou A gente tá replicando na Twitch No YouTube E aí na Twitch de boa Assim E a gente esqueceu Desse detalhe A gente tava tipo Ah vamos assistir uma abertura aqui Eita Rafa Rafa Dá um grauzinho nessa câmera Mira ela um pouco mais pra baixo É no YouTube Não tem Eu lembro que o O PH tava fazendo um ranking de aberturas de animes E aí ele tentou subir no canal dele do YouTube Tipo Imediatamente ele tomou Sei lá 25 flags É muito doido O karaokê vai ser agora ou vai esperar a Tati? Claro que eu Ah é aqui né É A gente pode começar Porque eu não sei quando que eles vão chegar né E a gente Assim a gente pode esperar os drinks A gente toma E Os drinks é porra Tá 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 em Atividade aqui Um Período grátis Olha isso Pode cantar 100 músicas de grátis Ó Vamos ver isso aí Talvez a gente não passe 100 É Talvez 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 É ter que chegar aquela câmera pra trás Eu Já tá aqui ó É verdade Hum Balacão né Ah essa daí Só empurrando um pouco pra trás Tá bom? Mais um pouquinho E esse é divertido fazer o escorinho Com o Taku Mokitsune A Tati? Também né Ah É verdade Japonesa? É As pessoas que são muito ligadas Nesse O Taku Que a gente separou umas aberturas Pra ir analisando a letra E aí o Tengu vai Mas tá Eu liguei na tomada E no HDMI A tomada tá fora da tomada Ah entendi O Rafa cantando O Rafa cantando O Netunes Incrível A gente vê no site né Era isso? Era esse esquema? Eu acho que ele tem um aplicativo Tem da Joy Sound É porra pra te crer É Os caras vem aí com papinho Pô se o Nintendista Nintendista Quero ver ó O que é que tem O microfone da Nintendo Ai foda Não dá pra ver Mas acredita que é da Nintendo Ai é foda demais Nintendo De que jogo Que jogo que é É de pro Karoq Pro Karoq É pra Jay Sound Foda Onde eu vejo as metas Que foram batidas É Exclamação pela anilha Já mandaram no chat Obrigado Obrigado É Pede pra O microfone? Você fala sem controle? É só logo da Nintendo Em preto Preto no preto Não dá nem pra Pra ver direito na câmera Tá bem torto É porque tava regulado Pro jogo Precisa de conta japonês Pra jogar o Joy Sound No Switch? Precisa Quem diria né Que dormir Às vezes é o que a gente precisa Só às vezes Que revelação maravilhosa Mas já vai ficando aqui perto Rafa Eu tô aqui Eu tô aqui É o Rafa tá correndo Não é? Bonitinho Bonitinho Eu acho que é agora É Não quer esperar o drink não? A gente recebe o Rafa Ele recebe o drink E aí a gente O que acontece? É ok Aí o Rafa senta aqui no meio O que a gente vai fazer agora mesmo? É Esperar a Tati se batirar? Então a gente vai fazer O Rafa vai vir de cosplay Ah verdade A Clarice vai fazer drinks Aí a gente Eu acho que a gente pode começar Vai curtir de montão Curtir de montão A menos que você queira fazer uma Uma escolinha? Uma escolinha com o Bruno e a Jajá A gente pode Você sabe que o Bruno Tá estudando o Nihongo mesmo O básico O básico do básico Bora Mas é isso que é legal Tipo Porque eu também sei bem pouquinho Assim E aí a gente tá tentando Adivinhar Escolinha Escolinha do professor Tengu A abertura de Kartika Professatura Olha aí Ai que legal E fizemos um ensinamento de rock show E aí a gente tem Ah então eu vou pedir pra vocês escolherem o próximo É não Tem mais algumas opções aí E vocês podem escolher Cuidado Esse é qual? É a Carolina Reaper Só dá pra dar o cheirinho Só pra você ver o Hummm Ó gente Tá bem Tá bem perto Tá bem pertinho Do sorteio do console Olha aí Tá? Ó ó ó Bem perto Será que a gente consegue? Pô até o fim do karaokê Dá fácil Dá hein Fácil Não calma Ó o Abyss falou 76 e meia Mas tem muito mais na verdade Tem meia hora É Então o que a gente preparou aqui ó Tem Sakura que foi Tem a abertura de Flashman Uhum Tem a abertura de Evangelion O encerramento 25 O abertura 25 de One Piece E a abertura de Abertura 2 de Sailor Moon Stars Acho que é um Evangelion Evangelion Seria uma palavra Evangelion Eu Não Não tô sendo Não De Jair Eu tava muito feliz Qual que você escolheria? Eu iria de Flashman Flashman? É Então vou acabar o Flashman É Vamos lá então Peraí Pode entrar no cheque especial? Pode Pode pegar fila no ficamento? Pode Mentira gente Não passa não Meu Deus É Passa aqui Chega pra cá Passa aqui Meu Deus Você pegou o seu cristalzinho? Você quer que eu não Tomei nada Então Você 10 barra 10 10 barra 10 chat E aí É o Lucas Neto? É o Lucas Neto Quer dizer Isso aí Fala baixinho Não sei o que o Lucas Neto fala Mais um mundo de vergonha Minhas foquinhas 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 É isso aqui a gente É pra estrear Que o Rafa Ele tá iniciando um serviço De Lucas Neto cover Exato Ele atende festas Ele atende casamentos Joga no tele em mim Irmão Bastante Fez um trabalho De estudo de personagem Não Pergunta se eu gosto De videogame Você gosta de videogame? 10 barra 10 Peraí que eu não faço ideia Pergunta se eu gosto de K-pop Você gosta de K-pop? K-pop Anisho Haseyo Isso foi meio racista Não, é isso que ele falou no vídeo Mas é meio racista Não, ele fala Eu amo K-pop Mas ele fala E coreano fake também? Mas é Mas Anisho Anisho É tipo Oi Ah, eu errei então a palavra Ele fala Sananié Sananié Eu te amo Ele fala K-pop K-pop Sananié K-pop Sananié Aquele daquele vídeo é o Lucas Neto? É Caramba, que incrível É o Lucas Neto Que mais que Que mais Não, que mais que ele fala no vídeo, gente? Ah, não Aquele vídeo é um vídeo muito doloroso Eu fio não lembrar muito Ai, ele é perfeito pra mim É Eu sei fazer a menina Não, galera Vai ser foda Vocês não sabem o que eu tenho no meu bolso O que você tem no bolso aí, Lucas? Não, é Lucas Neto, né? Lucas Neto Lucas Neto Lucas Neto Uma gema dos Lucas Neto O quê? Pô, parece uma do Sonic Deixa eu ver Eu comprei É Eu comprei o kit Lucas Neto E veio com essa gema aí O kit Lucas Neto tem uma esmeralda do caos? A gente já tem muita esmeralda do caos André, pergunte se eu gosto de anime Você gosta de anime? Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Kakekino Katon Katon Go, Kakyo no Jutsu Go, Kakyo no Jutsu Ai, fala Ai Ai Ele é perfeito Ele é perfeito Meu Deus Para mim Por que ele tem uma esmeralda do caos no kit dele? Então, eu não sei, eu não sei Deve ser alguma coisa daqueles filmes dos aventureiros É, provavelmente Eu tive uma ideia Aí, assim, eu só queria dizer Eu estou passando por maus bocados Eu estou passando por maus bocados, minha teta está estourando Não, mas poderia ser pior Porque eu comprei o kit Lucas Neto E peguei assim, tipo, ah, me dá no maior tamanho possível Aí veio uma camiseta de criança Caralho Porque obviamente Porque obviamente nenhum adulto compraria uma fantasia E o Lucas Neto E veio com boné também? Veio com boné E aí o que teve que rolar? Foi, eu comprei uma camiseta separada dessa cor Aí a gente recortou a primeira camiseta E colou aqui, entendeu? Mas teve um cosplay de manhã também Um momento cosplay de manhã Com o sushi Oiêê Você conhece o Lucas Neto? Não, esse aí é o rei do licenciamento Ninguém vende mais do que ele apenas Compre meus produtos Doem para jogabilidade Eu lembrei É, eu nunca ganhei, velho Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Esqueiro? É que... Esqueiro? Você é famoso por porta-pontagem Não, eu tô me tirado Esqueiro, velho É... Não, eu tô indo embora Esqueiro Esqueiro Não, 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 não Você senta aqui pro rolo Calma, sushi Tu exagerou Exagerou, sushi Calma aí, gente A quantidade que eu coloquei é que corra Não, mas o corra não é parâmetro, velho Nossa, o senhor é sushi Ele botou um creme, é horrível É, eu tô com medo de passar mal Antes É... Vamos dar uma amenizada? Dá uma amenizada Só uma vez que tem um pouco Não tem cura Faz ajuda Oi Antes disso, antes disso Temos um drink, Clarita Explica pra gente o que é o drink O que é o drink? Esse é um caju amigo Caju amigo? Caju amigo Eu consegui a receita do bar Jiquitaya Que é um bar famoso aqui de São Paulo Restaurante também Geralmente vai vodka Mas nesse vai cachaça E vai suco de caju E vai suco de limão E vai uma compota caseira de caju E tem uma colherinha pra comer a compota depois Nossa, adorei Incrível Então, o André vai fazer careta É, desculpa, eu tenho que soltar a vaieira pra... Não, não, não Meu medo é ter um ataque de pânico, sei lá Comer essa pimenta Porque a menina tem que ir no nível 28 Ah Sério, ruim não é Assim, não beberia Não, não, não É o caju amigo Caju amigo Caju amigo Tem esse nome Reza a lenda Porque criaram esse drink Há muito tempo atrás Não tinha nome E aí as pessoas falam Vão me ver um caju amigo E aí Ficaram o caju amigo Incrível É uma boa Eu não sei se é a verdade Mas... Mas é uma boa Uma boa história Que copa aí Exato É o que mesmo, perdão? Caju amigo Cachaça Suco de caju E suco de limão E a composta de caju Gostoso Ah, legal Suavinho, né? Eu me vejo tomando Refrescante É, refrescante Acho que você não comiu o caju Mas comer o caju deve... Dá pra alimentar também Tem bastante açúcar Não bebam, crianças O Lucas Neto fazendo apologia Meu Deus É, suquinho de caju Ficou grudado? Ah, vi, vi, vi Ficou Né? Eu tava contando pra eles O processo de limão Mas eu gosto assim Gostou? Nossa, muito bom E meu disclaimer Sempre é Se não gostar Tudo bem também Porque tem, né? Achei 10 barra 10 10 barra 10? 10 barra 10 Entendi Ele tem cricarioca? É Eu até me falei Que era cricarioca Ele é cricarioca Tá forte É forte Inclusive eles moravam muito perto Eles moravam no meu bairro Oi, gente da fama Tá forte Sushi você bebeu? Tá gostoso Mas tá forte Bebe aí, sushi É Esse eu fiz Especialmente perto de você, sushi Você falou que... Que ponte Ponte muito Hum O ruim da tua amiga Que fica a dica O que eu tô falando O problema do caju amigo Que às vezes separa, né? As camadas do caju E as coisas tem que ficar Vai decantando Pô, gente Não vou poder doar hoje Você não tem bolsos fundos aí Cheio de dinheiro De licenciamento de produtos Para crianças Filmes e tal Você não acha que você poderia Ele tem seu Sonic Por exemplo É, licenciamento de produtos Não, mas as minhas crianças Elas têm dinheiro É, doem crianças Liguem para o telefone do Lucas Neves Doem crianças? Eita, polícia Alô, alô, Miley Alô, Miley Tô incrível É, a Thalice tá separando um potinho de sorvete A gente não tem muito O sorvete é pra amenizar isso aí? É Tá bem com o sorvete Obrigado, Thalice O cara do sushi O sushi tá animado O pãozinho? Você vai encarar? Vou Você vai mesmo? Vou encarar, vou encarar Tem um pedacinho pro Brunei também? Tem Aí a gente pega o pão Tem seis aí, hein Durante a madrugada A gente comeu a pimenta anterior a essa E eu cocei o olho com o dedo Ah, tem que tomar cuidado É, sim É, tem que ficar o olho por um... Não, o nosso O lencinho umedecido tá por aí? Ah, boa Pra levar a mão Lavar a mão sensivamente Parecia que o meu olho tava derretendo assim Ah, já fiz isso também É, eu queria dar dicas gerais daqui É... Pimenta forte assim, o seu corpo vai herder Seu olho vai coçar Vai lacrimejar Por favor, tente não encostar no olho Sim, sim, sim Porque a sua mão, talvez mesmo tem que perceber, ela tá suja do molho De reflexo você faz assim Qualquer coisinha Ó, peraí Gente Ó, a gente tá muito, menos de mil reais Olha só Pra meta de sorteio de console É Tá? Então, vocês têm mais 20 minutos A gente vai oferecer pra vocês aqui sofrimento ao vivo Ao vivo Que é o que todo mundo precisa numa live, né? Passa pra onde é? A gente vai chorar, a gente vai sofrer em prol do seu divertimento Vai comer ou tu fara isso? Oi? Vai comer É, é, é Faz sentido Vai passar? É Não sei Por favor, quer pegar essa daqui Vai ficar comendo Porque depois comigo é bom Com a bola Deixa eu... Ah, meu Deus Deixa eu comer aqui o meu pedacinho Cuidado de ensinar o dedo com o molho Que essas pimentas arrem o dedo É que ela morde e engole Não, 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 não Se cair de jeito na garganta vai ser muito pior Então, é Essa é a última pimenta da noite Muito obrigado a todo mundo Então pode, deve Muito obrigado a todo mundo que doou até aqui Pra gente comer todas as pimentas e sofrer Por vocês Foram bons anos de vida aí, né? Consegui, consegui Foi um prazer Foi bom tocar com vocês E daqui a pouco a gente tá encerrando Na verdade não Tem mais uma hora, na verdade, pra encerrar O jogador desse ano É, bom Tem alguém estando pipoca Tá um grande cheiro de pipoca no ar Mas muito obrigado mesmo assim É, é isso Tá um, né? Saúl, conheci vocês Tá um grande cheiro de pipoca no ar Obrigado, gente Ó, é gostosa É, só em primeiras palavras Com a moda das últimas palavras Eu acho que eu peguei um frango muito grande Eu não sei o gringo Tá dando nível da de ontem Não, mas tá bom Tá no nível da de ontem É Eu achei o gosto muito bom Agora veio a ardência Uh! Ah! Quando você engole Meu amigo Nossa! Nossa! Uuuh! Enquanto eu esperava. Também não. Mas ele é bem forte. Ela é forte. Você vai vomitar, Raul? Talvez. Sai daqui. Sai da live. Raul, pelo amor de Deus. Tudo bem? Não. Eu mordi um pouco de pão para ver se eu ajudava. Para a minha própria pergunta. É tranquilíssimo, gente. É água, água. É só isso? Ai. Não. Nossa. Socorro, nossa. É, o sorvetinho ajuda. Aplos. Toma. Vai dar tudo certo, amiga. Ficou aqui, não sei. 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 Tá quase chegando. Na meta. Que o meu sofrimento sirva de alguma coisa. Meu Deus. Água. Tem líquido? Água? Tem água aqui. Tem coca? Ficou aqui, ó. Calma. Copo. O Rafa. Nossa, velho. Calma. A Jaca tá aqui. Calma o que? Bateu. A meta. Bateu. Bota de volta, a Jaca tá aqui. Obrigado. Essa é a pimenta mais ardida que eu já comi. Tranquilamente. É bem ardida. Tem coca? É energético? O foda é que tipo a ardência ela bate e fica, né? É, agora ela ficou. No começo o gosto é muito bom. Ele é definitivamente gostoso. É tipo ele... É. De repente vem... E o lance... Desculpa. Eu tava comentando com o Cauê. Parecia com o meu? Com o meu. Fica de boa. Não, é forte pra caramba. Eu adorei tranquilo. Nossa, tem tipo uma... O lance... Você chora... Com medo. Eu só senti as lágrimas chegando no meu olho. É. Eu fechei e chorei. Porque tipo... Tadinha. Porque tipo, é físico. Tipo, não é... É tipo... É como se fosse, sei lá, um soco, assim. E picar roda. É reflexo. É isso. É só puxar, chorar... É. Eu acredito. Mas de boa. Falar dói. Assim, de boa. É forte pra caralho, mas de boa. Aquele dia que comer ela inteira, pura... É, então... Aí deve limpar. É solução, é tremedeiro, é chorar... Não, comer pura não dá. Não dá. A garrafa tá aqui. Pra quem não estava aqui na época, em 2016... Em 2016, o sushi... Comeu uma... Cara, a garrafa inteira. Ou... A pimenta seca. A pimenta. Ebre, desculpa. Me dá só um galinho. Só pra dar um arremate aqui. Quem precisar aí também, ó... Eu vou aceitar um pouquinho do... do... do mango louco aí. Não, peraí. Ah, deixa eu limpar o... Só pra, né? Sim, claro. Mas tá indo embora. Vou falar na minha mão. Boa ideia. Tipo, agora ela tá no fundo da minha linha. Vai passando. A minha tá no céu da boca. A minha passou. Porque eu bebi também bastante açúcar já. Ah, eu só tomei um de sorvete. Ainda bem que você não vomitou, Rafa. Ainda bem que ninguém vomitou. Ninguém... Vamos tirar esse balde aqui, porque Deus de misericórdia. Ainda? Não tô passando não, né? André. Só pra eu não fazer caca. É. Obrigado. Tá boa ideia. É o rato envenenado. Desci, Deus. Isso. Com a marca verde no rosto. O que que foi disso? A vida imitando a arte, etc. Só quer dizer que a água não ajuda. Não, a água é péssima. É passageiro só. É só um alívio tipo na hora, assim. É. Passou, voltou. Não, ó. Agora... É só vem reflexo, né? É, aceita. Você falou a palavra certa, hein? Eu vi, eu vi. Obrigado, gente. Bateu a meta. Obrigado, gente. Agora aí, ó. Mais uns 20 milzinho aí, ó. Live até segunda-feira. Mas, Bruno, num desafio desses, assim, no jogo de 2016, o lance era o Sushi ia comer a Carolina Reaper. Nossa senhora. É, inteira. Nossa senhora. E tentar derrotar um chefe de Dark Souls. Ahhhh. E aí, a gente tipo assim, não, ele vai comer e aí tem que ser rápido, né? Porque se ele vai sofrer e tal. Eu pesquisei um monte na internet do RIS, que era muito perigoso, se passar mal, porque eu não queria vomitar ao vivo e tudo mais. Eu procurei um monte. E sei lá, de vez em nunca eu encontrei alguém falando, ah, eu vomitei. Mas sei lá, as dezenas de pessoas que eu vi relatam, tipo, não, foi doer, eu sofri, mas não passei mal. Eu falei, gente, eu não vou passar mal, vou ser tranquilo. Eu passei mal. Ele comeu e aí, tipo, começou a vir tudo assim. Como é que você concentra fazendo isso, velho? É, não. Inacreditável, velho. E aí, ele vomitou, né? Vomitou. E só depois que ele vomitou que começou a voltar assim, né, e tal. E o Rodrigo ficava, Sushi, mata o chefe. É porque eu tava desesperado. Ele tava desesperado. O que que tá acontecendo? O Sushi tá morrendo? Eu tipo, eu tava assim, e isso é ok da gente passar em live? O Sushi tá passando mal, tá vomitando aqui? Tipo, ninguém tava vendo, né? Mas num balde, assim. É... E eu tava só, tipo, a gente precisa encerrar isso, gente. A gente precisa encerrar. E... Mas deu certo no final. Quer dizer, pro Sushi, não. Faltou só 19 mil! Bora! Queria dizer que eu matei o chefe. É verdade. Matou! Demorou um pouco. Demorou um pouco, mas matou o chefe. Mas faltou primeiro. É, agora passou. Agora? É, agora pra mim ainda tá doido no fundo da boca ainda. É, tem um pouquinho no céu da boca. É assim. Pra ter vivido esse momento. Vivido esse momento. Eu genuinamente gostei dessa pimenta. Assim, ela é muito... Agora já faz parte da família agora. É um ritual de sangue. É. Como é tão ruim assim? A tatuagem é pior. É pior. É pior. É pior que isso. Nossa, tá maluca. Muito pior. É pior. Não, claro, é uma dor prolongada. Prolongada. Tá cheia de gato. É que eu nunca... Eu me livrei dessa cheia de gato naquele dia. Eu prefiro essa pimenta a bateria. Não, é... Uma pimenta. Exato. Exato, é. É porque a pimenta já tá indo embora, sabe? Foi tipo... Pô, cinco minutinhos, já tá indo embora. É. É, mas é né, no comecinho ela é sozinha Foi de arras Foi de Botafogo É, mas obrigado gente Pra comprar as camisetas e os bonés É Porque era atrelado a venda de camisetas e bonés Obrigado aos apoios É, só pra A gente já vai explicar como funciona o sorteio Só pra avisar que estão nas últimas horas Da nossa camiseta exclusiva Que tá rolando lá nas baratas Ela está à venda apenas durante o período Do Jogabilidade, então estamos nos últimos Momentos aí dela Se você quiser comprar a sua camiseta Jogabilivania Que é uma pré-venda ainda Com o selinho do Jogabilidade 2023 Padrão de cor e selo, né, exclusivo Exatamente, exatamente Tá muito, muito linda, quem quiser comprar São os últimos momentos aí Então É, vamos Vamos ler, é verdade, né Vamos ler alguns agradecimentos do Do Pix Enquanto A gente Pô, a moda da parte tava gostoso, viu Eu tentei acessar o site aqui Era em branco Ele dá uma caída Ele dá uma baleadinha O que é que é isso aqui Ah, inclusive Escorreu, escorreu, escorreu Inclusive, Tinho Pega os tacos de camiseta E boné É, não é? O que é que é isso? É isso, pra dar pro Bruno? Opa, eu sou visto G. G? G, tem. Nós temos opções aqui. Eu sou aquele pessoal que vende, não sei hoje em dia se é comum ainda, no interior era algo, que vendia de porta em porta, roupa, essas coisas de catálogo. Cacheiro viajante. Exatamente, eu sou o cacheiro viajante da vez. G, nós temos essa, 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 essa. Você consegue falar? Escolha uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, obrigado, é... Obrigado, Ananias. Feliz jogabilidade, meu criado favorito. Desejo um ótimo ano para vocês e toda a família de jogabilidade estendida. Vocês fazem parte da minha vida, da minha rotina. Abraços apertados. Muito obrigado, muito obrigado. Você não está feliz? É, João Game Prog, desejo muita longevidade para vocês. Acompanhe o Jogabilidade desde 2018. Desde então, vocês fazem minhas semanas melhores. Tem guto, não tem tempo necessário para você cuidar. Te amamos. É... Faça um tier list de drinks. A gente podia ter feito, né? É, a gente ainda estava na hora. Porra, é verdade. Vacilamos. Fábio Tâncio, obrigado por nos trazer sabedoria e diversão. Muito feliz por ter vocês felizes em mais do Jogabilidade. Por ver vocês felizes. É... Renan, para comprar um pão com manteiga. Felipe Bonifácio, vamos para mais um ano de jogabilidade. Tengu, você é minha inspiração para várias coisas. Um beijão para todos. Sim, é clássico de jogabilidade. TetsBR, fui padrinho de 2015 a 2019. Por motivos variados, consegui voltar agora e gostaria de ajudar com um pouquinho mais. É de coração. Boa sorte de jogabilidade para vocês. Não tem essa de pouquinho não, cara. O que é isso? Muito obrigado. Eu vou ficar com a clássica. Show. É uma maravilha. GG, qual o tamanho você prefere? Qual você tem? Você prefere cinco. O que foi? O que foi? O que foi? Cinco? É, tem game com G. Lembrando, enquanto o André está pegando aqui as doações, o que não deu para pagar de prenda hoje, a gente vai pagar em prestações. Que é pouca coisa, né? Que é o jogo como é o jogo Pocket. Tem que acabar o FIFA. É, jogar mais FIFA. Mais Final Fantasy. Mais Final Fantasy. O jogo como é o jogo Pocket. Montar Gampla. Gampla, é. Tem que montar o Gampla. E o que mais faltou? Red Dead ou Sushi jogou? Eu acho que foi só isso. Mas o Sushi, vou dizer, ele vai continuar. Ah, sim. É, vai ter mais. Mata Boca própria. É, o Sushi vai jogar mais Red Dead e tal. É, Nostarion, dou 500 reais. Obrigado por ser minha companhia preferida para a faxina. Gosto muito de acompanhar vocês. Por favor, continuem. Abraço. É, Felipe Mota também, com 100 aqui, só dando um troquinho para o franguinho. Gustavo Mendonça com 500. Bora ver Bleach. Bora. Lembrando que vocês contribuíram, está confirmado que ano que vem nós vamos assistir anime com a Mel ao vivo. Isso vai ser uma coisa, viu? Vai ser uma experiência. Meu Deus, gente. O Amaniac, ele doou 1.625 reais. Uau. E ele disse, mais um ano fazendo parte do Jogability Day. Eu tenho uma foto, o taco de Bleach no perfil. Me sinto na obrigação de bater a meta. Mel, não sei se lembra de mim, mas te dei House Flipper nesse filme. Caralho. Incrível. Muito obrigado. Muito obrigado, Amani. Muito obrigado. Muito obrigado. É, Gustavo Bernardo com 100. Valeu, pessoal. Adoro vocês. É, João Game Prog. É esse aqui a gente leu. Muito obrigado de novo. Calma, Londerson. Daqui a pouco. Coming soon. Estamos agradecendo um pouquinho o pessoal. Sim, sim. Satanás do 71. Adorei. Esse ano não estou conseguindo acompanhar tão de perto o Jogability Day, mas deixo aqui minha contribuição. Adoro todos vocês. Adorei conhecer vocês no Anime Friends. Eu não me abraço. Muito obrigado. Que o psicopata com 100. E não consegui acompanhar muito esse ano por causa do trabalho. Mas queria deixar o recado anual que amo vocês. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando que vai a live. Com exceção do karaokê, talvez. A live vai estar toda no YouTube depois. Matheus, parabéns pela dedicação de vocês. Vocês são uns rapazes muito esforçados nesse trampo aí. Estão ligados. Parece um tio, né? É. Nossa, vocês são uns meninos muito esforços. Menino bom. Menino bom. Juninho, um abraço de Fortaleza, meus queridos. Fazendo minha humilde contribuição aqui. Muito obrigado. Vai, vai sim. Osbardes com 400 reais me andando minha contribuição como de praça e do jogador desse ano. Continuem fazendo o ótimo trabalho que vocês fazem. Um grande abraço. Vai, tem a tatuagem do André, né? É, não. Não daria pra fazer aqui. Mas vai rolar. Tem por real, mas vai rolar. Vamos fazer. É. A Nurfo, fazendo minha fézinha pro Tengol campeão, provavelmente foi durante o Clássico. Claro, quase. Chegamos lá. Chegamos lá. Quase lá. É. E tem... Você jogou o quê de futebol? De FIFA? Foi FIFA? A gente jogou FIFA do 94 ao 99. É que aí, no caso, era o FIFA de futebol mesmo. Ah, tá. Que a gente, a ideia era a gente jogar uma partidinha em cada FIFA e ir avançando ao longo dos anos. É. Só que a gente chegou até o 99, né? 99, né? A gente continua no sair dele. Sim, sim. Tava bem divertido, inclusive. Bem, bem legal. Legal. É... Tiago Marques mandou um sorvetinho com 200 reais. Muito obrigado. Tinha mais um aqui, não tinha? Tinha. Filipovski, se cada um der mais 20 reais, você vai chegar em 72 horas. Jogabilidade é o meu canal preferido da vida. Você é uma incrível vida longa e próspera. Dariecão, você me faz suportar o amor que é meu trabalho. Nada mais disso que contribuir ainda. Não aguardo um fora da caixa de My Little Pony. Uau. Ok. Leandro Mendes e Carileu com 100 reais. E caralho, já é jogabilidade. Parabéns, jogabilidade lindos. Orgulho de acompanhar eles desde o início do projeto. Vocês são a minha companhia de podcast no meu caminho para o trabalho. Amo vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E Carolina Reaper mandou 50. Beijo no coração de todos. Incrível. É, muito bom. Muito obrigado a todo mundo que mandou. São muitas, muitas doações, muitas mensagenzinhas. Vocês estão nos nossos corações. Muito obrigado por terem feito mais um jogabilidade muito bem sucedido. Ainda está doendo a minha boca. Dói, não para de doer. Não para, não para. Meu Deus. Não para, não para, não para, não para, não para. Para mim, já... Para mim, está de boa. Aqui, para mim também. Para mim, está o quê? Eu mordi, tipo, uma sementinha. Que tinha no meio. O do 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 do. Não, o negócio é que doeu muito. Mas aí, você colocou primeiro na língua? Ou você ficou na boca? Não, eu botei na boca. E aí, já estava doendo, né? Aí, eu falei, tem que morder isso, tem que... E aí, tinha uma semente no meio, que estourou. Eu falei, tem que... E eu não sei se ela... Como é que é uma paradinha? Não é citosina, como é? Capsicina, isso. É. Será? Será? Será que é sábio? Não. Será que é? Ah, eu vou daqui para os botaus, sabe? Será que é uma bota? Não, e aí, assim, se a gente for fazer 72 horas, a gente libera o Rafa e o Tengu, né? A gente faz um negócio mais intimista aqui. Eu só preciso passar em casa para ver o Iggy, ficar um pouco com o Iggy, dar comida para ele, coitão. Mas... Mas... Eu tenho um do de uma bola para desenhar a mapa. É, então, a gente... Eu preencho 72 horas. 72 horas, a gente consegue fazer. A gente só não garante que vai ser legal, porque a gente não tem programação mais, né? É, vai ser a moda caralha. É. É, eu perdi, já. É, já. Não, não, esquece, esquece. A gente faz a pauta ao vivo, grava, é. É, faz uma vez. Não, a gente... Ó, a gente fez o Vertice ontem. O Rafa... Eu e o Rafa fizemos ontem, o Vertice, já. Sob o risco de me arrepender, estou mudando o valor aqui da meta. Tá bom, então, ó, mudando de 80 para 72 mil. Cadê? Então faltam... Deu a louca. É Black Friday, isso. Deu a louca do patrão. O patrão ficou maluco. Faltam apenas nove e uns quebrados. Caralho. Mas aí, quando chega chegando perto, a gente volta para 80, beleza? Quando chegar na mesma hora, a gente tá... É. Aí, assim, 32 e 72 horas. 32 e 1, volta para 48 horas. Exatamente, exatamente. É... Tati, a gente vai fazer um... Um... Um rápido episódio de Escolinha do Professor Tengu antes do... Ih, mas a Tati participa. Então, por isso que eu estou chamando para ela vir, porque eu sei que é algo que ela... Você pega os potinhos de sorvete para mim, para dar uma liberada. Não, você vai participar. Quando eu deixar a boca vazia, começa a voltar a arder. Por isso que eu estou deixando a boca cheia de... O negócio é ficar a vomitar, porque... Não pode ficar aí? Claro, deve. Come o queijigoso. O quê? A gente fez uma degustação de queijos. Não, 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 não fala mais nada. Só pega para ele encerrar. Não, eu acho desagradável. É desagradável. Só dá para... Exato, exato. É, não, eu não quero. Não, não, mas é que assim, tinha dois queijos que muito, muito especificamente tinham cheiro de esperma. Muito especificamente. Sim. Eu sou assim, tinha um, mas era... Ok. Gente, a Tati Marford! Eeeeeee! Lica o sorteio para o povo, vou falar no chat. Ah, então, é bom explicar, porque eu vi que a gente estava, a pessoa estava em dúvida antes. A gente vai sortear um console, que aí vai ser da escolha de quem ganhar. A gente vai usar o nome das pessoas do Tipaí, que doaram, e os apoiadores no Aurelo. É, porque eu acho, né, é mais justo, né, porque o sorteio foi adicionado depois, então a gente não tinha explicado como seria, eu não quero deixar quem só doou pelo Tipaí ou quem só apoiou pelo Aurelo de fora, né, juntar os dois para participarem. O problema é, no Tipaí a gente só tem acesso ao nome que você colocou, a sua mensagem, o valor que você contribuiu. Então a gente não tem como entrar em contato com você, a gente vai fazer o sorteio, divulgar quem ganhou, e aí você vai ter que ficar atento, atenta, atente para vir falar com a gente. E aí, tipo, a gente vai dar alguns dias, se a pessoa não vier falar com a gente, a gente sorteia de novo, né, até a gente conseguir encontrar a pessoa, né. Só que é foda, porque a gente não, tipo, a gente não tem, tipo, a gente não tem CPF, a gente não tem e-mail, a gente não tem... A pessoa pode colocar qualquer nick lá, né. É, que nem colocaram o Carolina Reaper ali, né, para mandar. Imagina, né. E aí a gente vai tentar, tipo, autentificar, tipo, ah, quanto que você doou, né, para saber se é a pessoa mesmo, tal. Ah, tá, legal. É, mas... É, beleza. Então, vamos fazer aqui um rápido episódio de Escolhinho do Professor Tengu, com a abertura de Flash. Como escolhido pelo nosso amigo Bruno aqui, que está aqui conosco, né. É, vamos lá. Foi eu que escolhi. No momento em que eu consegui... Foi, foi, já, desculpa. Desculpa, foi, já. No momento em que eu consegui terminar de fazer a minha pré-venda da camiseta do Jogo primária. Olha aí, cara, muito obrigado. Incrível. Faça, é, é, faça como o Bruno. Isso. É... Aproveitem que... Um verdadeiro gamer, afinal de contas, né. Se vocês querem ter um gamer como o Bruno, considerem aí comprar a camiseta que está nas duas últimas horas. Ó, interessante, então. O Guten Morgen perguntou, qual é o nível de japonês de cada um? É... Quando eu estava estudando, eu mandava bem simulados de N5. Uhum. Só isso. Você não está mais estudando? Não, tem, tipo, um ano que eu não... É, parou. É, o Tengu é um N1. É um N1, com certeza. Fudido. Fudido. Brabo. Eu trabalho com isso também. É, exato. Eu estou com vergonha, porque o Tengu me deu aula antes da pandemia. É verdade, a Tati foi uma ótima aluna, muito aplicada e muito boa aluna, inclusive. Muito boa aluna. E você, Bruno? Eu, básico do básico do básico. Eu estava fazendo Kumon e eu estava no primeiro e segundo nível, assim. E o que você aprende no primeiro e segundo nível do Kumon? No primeiro, eles ensinam, tipo, palavras muito básicas e terminam com frases, tipo, ah, o bichinho está aqui. Ah, entendi. Chove, amegar e marcar. Hiragana e Katakana? Estava em Hiragana. Primeiro, só Hiragana. Entendi. Entendi, entendi. Oi, pessoal. Eu estudo coreano. Anion Haseyo. Mas, é, japonês é só o que absorveu dos animes na vida, então. Eu já estudei antes, mas eu não lembro de mais nada. Entendi. Porque eu estudava, tipo, quando eu era adolescente. Comprava aquelas revistas que tinha lá, os Hiragana, Katakana. Aí, eu tentava ir escrevendo as coisas, né? Seguindo as regrinhas, tudo mais, tudo mais. Não lembro de mais nada. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos dar play aqui. Eu queria, eu queria, uma coisa que eu percebi que eu era, eu era, essa semana, anos de idade, quando eu percebi que começa nessa tela a abertura do Flashman, né? E eu percebi só agora que é, tipo, um FU-RA no meio. É, tipo, um FU virado de pra baixo, assim. Ah, FU-RA! E um RÁ espelhado. Eu pensei, por muito tempo, eu achava que esse símbolo era o símbolo da manchete. M, né? M. Era o M da manchete. É, tipo, FU-RA, mas FU-RA-FU. É. É estranho. Mas que é pra ser FU-RA-SHMAN. É verdade. Eu, tipo, caralho, eu só percebi isso essa semana. Quando tava separando o vídeo pra, procurando o vídeo pra, pra mandar. Incrível. Né? Enfim. Tá, vamos lá, então. Tô-shin-se! Flashman! Ah, você quer falar do Tô-shin-se? Antes. É, Tô-shin, Tô-shin-se, é, tipo, o C é de estrela, né? O Tô-shin de Atarashi, que é novo. E o Tô-shin de super, ou de superar. A gente viu ontem na letra do Sayonara Bye Bye, eu acho que tem alguma coisa de Coeiro. E Coeiro quer superar alguma coisa. Nossa, como isso virou comando estelar no... O título, o título oficial traduzido é Supernova Flashman. É, pode crer. É uma supernova. Tô-shin-se é uma supernova. Ah, entendi. Que é uma estrela que acabou de nascer. Faz sentido. Né? Como virou comando estelar? Não me pergunta. Ah, mas assim, mas tem a ver com a historinha, vai. É, assim, foi a mesma pessoa que decidiu que o Jirai ia ser o Ninja Olimpíada. Foi o mesmo departamento, tá ligado, que decidiu. Eu já li uma explicação sobre o porquê Espada Olímpica, chama Espada Olímpica. É, tem... Se eu não me engano, é porque a série ia ser no ano da Olimpíada ou algo do gênero. E aí, como ia ter, tipo, um ninja de cada nacionalidade, era pra ser, tipo, a Olimpíada ninja. Isso, exatamente. Era uma parada dessa. Enfim. Antes, o André não... Às vezes ele cortou, mas no começo tem aquela introduçãozinha lá que aparece... E as bebezinhas, assim, vão no espaço. Eu coloquei só a partir da música mesmo, desculpa. Não, não, mas que tem uma narração. Tem uma narração, é. Putz. Que é cinco... Cinco crianças. Crianças foram raptadas não sei o que lá e não sei o que lá. Ah, desculpa. Não, 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 tudo bem. É só título de curiosidade. Entendi, entendi. Caralho, peraí, rapidinho. Alguém doou 3 mil na lapada aqui. Caralho. Não é possível. Bom, a gente vai... Daqui a pouco a gente vai sair. Não é possível. Só é zoeira. É zoeirinha. É uma coisa interessante. Vocês devem ter ouvido já a palavra tchikiu. Já, em muitos lugares. Quem sabe aí? Quem sabe? Eu sei. Você já respondeu muito já. Desculpa. É terra. Muito bem, terra. E por alguma... Tchikiu, a palavra tchikiu, se você pegar o kanji, os kanjis que formam a palavra tchikiu, é tipo, esfera de terra. Tch é terra e kiu é de tamá, que é bola, esfera. E por algum motivo, é o único planeta do sistema solar que não termina com... Que não é alguma coisa sei. Então, por exemplo, Mercúrio é Kc. Perdão, Marte. Marte é Kc. Que é a estrela de fogo, né? É muito bonito o nome dos planetas. Mercúrio é Sui-sei, que é a estrela de água. Júpiter é Moku-sei, que é a estrela de madeira. Só tchikiu não tem o sufixo sei, estrela no final. Eu não sei porquê. Agora, você sabe essa palavra, qual que é a etimologia dela? Tipo, de quantos anos que ela tem? Porque é muito curioso que culturas diferentes chegaram à conclusão de chamar o nosso planeta de terra, né? Mas, assim, eu vou chutar que vem do chinês. E, né, tipo, em China os caras já manjavam coisa pra caralho desde muito tempo atrás, assim. Sim, sim. Então, eu vou chutar que é uma coisa que herdaram da China mesmo. É um chute, assim, eu não sei. Eu tô só chutando. Foda. Mas vamos lá. Então, né, como a gente tá acostumado a ver, a gente costuma fazer a frase de trás pra frente. Então, a gente vai pegar do fim da frase pro começo, né? Então, yate-kuru é kuru. Yate-kuru a gente separa, né? Entre dois verbos, yaru e kuru. Kuru é um verbo que eu sei que o André já conhece, eu sei que a Tati conhece, e eu não sei se o Bruno conhece, talvez a gente já conheça. Que é o contrário de iku. É, vir, né? Kuru. Vir, né? Então, quando a gente fala alguma coisa com o verbo que junta com kuru, é que tem alguma coisa vindo, né? Vindo pra mim, vindo na minha direção. Yate-kuru. Isso significa que tem alguma coisa chegando. Aham. Chegando. Então, né? Quem tá chegando? As crianças no planeta. Leo Kitsune. Leo Kitsune. Caralho! Um monado. Um monado. Nossa, aqui tá ele perfeito, né? Perfeito. Caralho. Muito bom. Eu não sei se saiu no interfone. Porra, muito foda. Deu muito foda. Ele tava com o celular assim, dentro do interfone. Mano. Excelente. É, Clarice, tem mais alguma cadeira por aí? É, tem essa aqui. Ah, tem ela lá aí. A gente chega aqui. Tô falando mais pra cá também. É, deixa eu... Eu empurro a atenção. A gente vai botar pra onde? Ele. É, não, ele tá aqui no cantinho. A gente chega pra cá. Ah, beleza. Eu tô... Chega mais um pouquinho aqui. Eu consigo deixar de observar que ainda tem um restinho de pimenta aqui. Não, sai. Medo, não. O medo eu tô de pimenta. Eu tô ainda, tipo, cercando. Será que eu posso encostar na minha cara? Será que tá tudo bem? E eu limpei bastante. Passa o... O paninho no... Ah. Adoro. Tirar isso aqui. Ah, tem... Então, foi o que eu falei, Gutei Morgenshin. Se... Eu supus que já vinha do... Do mandarim a palavra de kill. Imaginei. Acho que é daqui, ó. Uhum. É, rapidinho. Deixa eu só... Você vai averiguar o que aconteceu aí? É, peraí. É, enquanto o... O Léo chega. Putz, agora a pimenta tá descendo. Tô sentindo o fim. Eita. Mandaram aqui, assim. É... Mandaram aqui... Olha quem chegou! Oi! Pode, pode, pode. Pode. E aí? Tá tudo bom? Tudo bom? Vamos dar uma volta. Muito bom. Oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Boa noite! Boa noite, Daniel. Tudo bom? Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Obrigado. Consegue? Consegue? Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Consegue? Ih, quebrei coisas. Esse é o T-Pit pensado diretamente para a valorização das luzes dessa jogabilidade. Preciso de... O que é que eu tiro essa graça? É bom, né? É bom. Ela tá meio... Ela tá meio... Ocupou de espaço aqui. Tá meio inconveniente. Tá meio inconveniente. Vê se essa garretta tá plugada em algum lugar, por favor. Ela tá plugada... Ah... É esse fio aqui, tô vendo aí. Tô sacudindo ele. Eu acho que ele só tá... Não, ele tá aqui, ó. Tá vendo aqui. Ah, ele tá plugado no PC, ó. Pode tirar ele do PC. Senão vai dar uma merda. Isso aí vai dar uma cadeia. Você pega no olho, né? É. Você pega no olho e vê esses fios aqui. Não, esse daí pode deixar. É. É um dos microfones. Boa noite! É. Só põe em cima de qualquer lugar da partida aqui. Qual é o lugar que você encontrar aí? Tá. É isso. Aconteceu alguma coisa aí? Não, não. É... Lego Tune! Sou eu! Leo, a gente tava... Uhuuu! Uma análise da letra da abertura de Flashman. Ah! E... No momento que o Tengu estava explicando que Yatekuru significa que alguém está vindo. E aí ele perguntou. O que está vindo? O interfone tocou com a sua chegada. Ah! Tipo... O timing perfeito. O timing impecável. Isso aqui pariu. Eu atrasei. Eu me atrasei hoje. Mas foi por causa disso. Entendeu? Não, lógico. Não é exatamente um atraso. É, é, é. Pode confessar que você é uma das crianças de Flashman que veio pra Terra. Exato. Sim. Você tava lá no portão esperando o momento. Obrigada. Eu tava na Twitch ligada. Leo Kitsuni, pra quem não tem o prazer de te conhecer ainda, quem é você? Apresente-se, por favor. Olá. Eu sou Leo Kitsuni. Kitsuni não é meu nome. Meu nome é Leonardo Camargo. Mas, olá. Eu faço podcast na internet. É o Kitsuni da semana. Você tava gravando. Eu me atrasei hoje porque eu tava gravando o último do ano. Olha só. Ó. Último do ano. Férias. Férias. Sobre o que? Você já sabe? Pode falar sobre o que que é. Ah, não. O que eu tinha falado no fim do episódio passado. É sobre os quatro Jogos Vorazes. Ah. Pra aproveitar o que saiu agora, que eu vi esse fim de semana e incluí um trechinho também. Entendi. Inclusive, sou um grande fã, como um grande fã de Yoku Show, um excelente episódio pra gente. Ah, muito obrigado. Esse vai ser o 152? O 150 foi o especial Yoku Show. Olha aí. E foi uns três horas de podcast. Fantástico. Muito obrigado. Ih, mano. Eu vi que o chat tem negócios perdidos, porque como o relógio deu as 48 horas, tá escrito acabou. E as pessoas tão tipo, já era a chance de dar 72 horas, não adianta mais doar, pode continuar doando. É, só pra deixar claro que enquanto o karaokê for rolar… Vocês vão tentar chegar em 72 horas? Sim. Rapaz. E eu tenho que ficar aqui até 72 horas? É isso. Sim. Mas você não leu o contrato? Só mais eu tenho preso aqui agora? Conosco. Eu tenho família. A armadilha era essa, né? Caralho, eu tenho um negócio de família. Não leu as letrinhas finas. Escreveu não leu o pau comeu. Caralho, irmão. Isso aí é muito bom. Não leu o contrato, acontece isso, né? É… Mas então, a gente tava… A gente tava fazendo essa análise… A gente vai dividir um microfone. É… Talvez… É, a gente divide aqui. Tá. Eu não sei qual é o meu. Aqui fica bom. A gente tava fazendo essa análise da letra de The Versus de Flechman e é o primeiro verso, né? Então… Começamos agora. É… E aí então, quem que tá vindo fora Léo Kitsune? Né? Que é definido pela partícula H, que está aí, certo? Uhum. Que é o pinte. E pinte é uma… É uma palavra que eu não sei que idioma… De qual idioma ela vem. Eu acho que é de inglês, não é? É pinte, né? É pinte, né? É pinte, né? Que eu não sei traduzir direito. Que é um apuro. É… Uma situação crítica. Isso, isso. Mas é… É doido porque é um daqueles casos que é mais usado em japonês do que no original mesmo. Eu nunca vi em inglês. Tipo, é muito raro eu ver alguém… É… Pinte. É… Eu só conheço… Pinte o cachorro Pinte. Pinte. Perfeito. Pinte. A terra numa situação de Pinte. Você tá tremendo e… É… 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 Eu só conheço Pinte de Pokémon. Tem certas situações que eles falam… Ah, é verdade. Não sei o que é Pinte ou o Pokémon fez tal coisa. Deve ter alguma… Algum golpe de Pokémon que tem Pinte também é algo do… Do gênero. Enfim, mas… Então… Tem alguma coisa vindo. O que que é que tá vindo? O Pinte está vindo. O Pinte. O Pinte. Cuidado com o Pinte. É… Pagode? Isso é molejo? É… Pra onde? Terra, né? Pra Terra. Que é… É… Na… Indicado pela partícula do Nick. Significa… Como a gente já viu ontem… Na aula de ontem… É… Indica um lugar… Pra onde alguma coisa está indo. Então… Como… Como vocês traduziriam esse primeiro verso da… 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 Do Flashman? Uma situação crítica está chegando na Terra. Um Pinte, ele está chegando… Um Pinte, ele está chegando na Terra? O passo é muito melhor. É… 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 Vamos lá. Travou aqui. Opa! Muitas motos estão chegando na Terra. É… A marca Pinte. Música Ok. Mirai eu sei que é… Mirai futuro, né? Mirai também. Abunai é… Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, eu não estava ligado. Ótimo! Agora vamos juntar tudo isso. Decai é algo enorme, gigante… Né? Então… Decai… Esse… 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 Seu pequeno aí está aí só para dar énfase mesmo porque… Não… Não precisa ter… Decai… tem que falar sobre os dois canjis que compõem a palavra mirai eu acho muito bonito acho que você pode fazer essa explicação André será que eu lembro pode claro que um é o que é o que é o que vê é tipo uma parada o que não veio né é o primeiro kanji é o que a gente de Madá que é ainda 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 não no caso né não com relação negativa e o segundo canji é o canji de Kuru que a gente viu no verso anterior que é o de canji vir é o que ainda não veio mirar e é o que ainda não veio porra muito bonito 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 poético japonês é muito fácil Ah tá bom depois que você sabe né é o que eu falo para mim é só um seninho lá agora você sabe coreano né sim então decai mirai-ga abunaize Zé então o que que ele o que que ele quer dizer nessa nessa segunda na segunda estrofe perigo pro Zé o Zé é perigoso sim eu então abunai eu tenho uma teoria compartilha sua teoria conosco eu acho que é o futuro é muito perigoso perigoso para caralho é vamos lá vamos vamos recapitular abunaize é como vocês falaram perigoso já disse que é perigoso é então o que o que que está na verdade não é perigoso tá nesse nesse caso é um perigoso de estar correndo risco então o nosso o nosso grande futuro o futuro está correndo o nosso grande futuro está em perigo é o futuro é sim tá então decai mirai-ga abunaí Zé que que é esse Zé no final que partícula é só isso é é tipo nosso futuro tá aí perigo porra porra caralho é tipo um ne ou um yo ou algo do gênero que só coloca muito no fim de 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 frase tal tradução vai dar merda capitão vai dar merda capitão então é isso que eu falo sobre estar velho demais para conseguir entender japonês porque mesmo quando eu entendo as partes eu não consigo montar elas numa frase paciente mas mas isso aí é é prática prática é só prática é um músculo seu cérebro é um músculo malhar o cérebro como alguém tinha ensinado inglês eu concordo com o relator valei é isso mesmo tem que praticar E aí gente eu passo o passo é os dois funcionam útil é espaço né esse ou aí é só tipo tipo um só né do que o 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 do que é uma quem ouviu abertura de centro e até os Fantasy. Talvez conheça a música. Porque ele fala Não é o trecho que me lembra mais. É. Mas enfim. É uma palavra que é muito usada em anime também. Mas antes disso. O Chukara é uma partícula que indica. Talvez você lembre disso ainda. Talvez a Tati lembre disso. Porque eu sei que ensinei isso pra ela. Você se lembra? Vai cair na prova. Quando você menos espera. Você se lembra, André? O que significa essa partícula? Kará e Madê. Madê é a partir de algum lugar. Kará é até algum lugar. Kará é a partir de algum lugar. É isso. É o contrário. E Madê é até algum lugar. Então. Alguma coisa aí vai vir de espaço. A partir do espaço. Que tipo de espaço que é esse? Porque é no. Kodoku no Uchuu. Né? Kodoku é solitário. Ah. Solitário. Então Senseiha. Que aliás, eu e um amigo meu a gente brincava. Porque essa letra de Senseiha é a letra mais mentirosa que existe. Porque o Seiya não é um guerreiro solitário. Não é. Como diz a música. Jamais. De forma alguma. Né? Ele tem o Cisne, o Dragão e os guerreiros. É. Exato. São músicas em conflito, né? Em conflito, é. Como é que se fala? É o narrador unreliable narrador, né? Não confiável. É o narrador não confiável. Não confiável. Né? Então, vindo do espaço do universo solitário. O. 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 Gelo, Dragão e os guerreiros. Muito obrigado. Gelo. Tá gelo. Foda-se. É a necessidade de encaixar. É pior do que eu lembrava. Métrica. Métrica é a hell of a drug. É caralho. Não identifico nada. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro. Primeiro, eu queria chamar a atenção ao fato de que o nome desse buraco é Boom. Boom. Que eu acho que não era o nome dele em português aqui. Não, não. O chat, talvez alguém no chat vá lembrar melhor. Não era Boom. Não era Boom. Era outra coisa. A gente já viu. Kaete-kita. Kaete-kita a gente já viu. No primeiro verso a gente viu o quê? Yate-kuru. O kita é só a forma pretérita do kuru. Entendi. Que é o verbo de vir. Né? E kaete-kita vem de kaeru. Que é o verbo que alguém... Alguém? Alguém? Kaeru. Tem... Famoso, né? O... Famoso pra quem tem mais de 50 anos, né? Que é o... Kaete-kita-zou-ru-to-ra-ma. Né? Enfim. É... Não é o do... Quando... Quando a pessoa chega em casa. Então, elas... Chegar... Nossa, me deu um... No cérebro agora. Ó, o chat tá dizendo que é voltar. O chat, o chat. Quem tá soprando... Quem tá soprando... Quem tá soprando resposta aí? Né? Desculpa. Kaeru é do verbo... Voltar. Né? Então, kaete-kita é a pessoa que voltou pra cá. Voltou pra... Pra nós. Né? Voltou pro agora? Pro agora. É, tipo... Imakosui, tipo... É agora mesmo. Imakosui. A gente vai saber... No próximo verso. Ah, desculpa. Ragan e Tamashii... Tamashii... É alma. Ragan e A... É perro? Aço. 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 Alma de aço. Tira esse copo aí. Esse. O volume tá bom agora, gente? Então, as almas de aço voltaram agora. Voltaram agora... Do espaço solitário. Entendeu? Por quê? Porque tem um... Porque o nosso grande futuro está em perigo. Está em perigo. Entendeu? Aí. Tem heart fire aí, não tem? É. Fire. Ah, como é da hora o japonês, cara. Não, é que o japonês é fácil. Tô falando. Não, não. Não, não. Não, não. Então, né? Como bem apontado pelo Kitsuri, nós temos um rato e um faia. Oretati. 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 Rato. Essa construção assim tá gramática. Gramaticamente é tipo... Chefs Kiss. Porque não usa nenhuma convenção convencional de gramática. É tudo misturado. Mas dá pra você entender as partes e tentar fazer um sentido juntando tudo no seu cérebro. Então... Volta comigo. Oretati é sempre nós? Nós. Eu. Eu, oretati, nós. Isso. Oretati, rato, nosso coração. Ua, isho. Ua, isho. Isho, não sei. Isho, isho, isho-ni é um termo que se ouve o tempo todo em anime. Isho-ni vão juntos. Juntos, isso. Né? Nossos corações pegam fogo juntos. Ah, que bonito. Esse sa é... É uma ênfase. Ah. Cara, quantas ênfase? Pra todo mundo com essa... Ele só não sabe o que você fala aqui. Você não tá enrolando a gente, não? É. É sempre uma possibilidade, tá? Ele não sabe, né? É, ênfase. É, o... Aí, em algum lugar, tem um japonês fazendo uma análise de uma música do Araketo. O Araketo? É um português. Uma abertura de novela. Quando ele diz que pula que nem pipoca, não é no sentido literal. Porque o Araketo, quando toca, pula que nem pipoca. É ênfase. É ênfase. Eu não sou tradutor de japonês, gente. Eu não falo japonês. Eu traduzo do inglês. Eu trabalhei com coisa de japonês, mas não na tradução. É, quando ele me diz, ele me bate, bate, feito maionese, não é violência doméstica. Maionese, uá. É. Então, ó. O cor... O que a gente viu no verso anterior? Que nós, nossos corações juntos... É o fogo. É o fogo. E aí, eles vão botar fogo aonde? Isso. No xingi, icara é a luz, né? Icaria é a luz, né? Moiaço, vocês devem ter ouvido o verbo moeiro, que é de queimar. Nós vimos na aula de ontem que os verbos, eles têm formas que são formas que a ação ocorre sozinha e outra forma que você provoca a ação em outro lugar, pra fora, né? Moiaço é essa forma do verbo moeiro. Então, moiaço, tipo, vamos botar fogo. Vamos botar fogo aonde? No ikari no dokasen. Ikari? É, fúria. Da fúria, né? E dokasen, eu vou falar literalmente o que tá escrito e vocês tentam adivinhar o que que é. Tá. Sen é linha. O k é ri, fogo. E esse do é de mitibiku, de guiar. Então, é a linha que guia o fogo. O que é uma linha que guia o fogo? Irmão. Um fósforo? Pavio? Pavio. Um pavio. Incrível. Então... Tradutor demais, irmão. Então, eles vão botar fogo aonde? Pavio. No pavio. No pavio da fúria. Nossos corações são o fogo que incendeia o pavio da fúria. Caralho, que forte isso aí, hein? Forte. Caralho. Cara, imagina você uma criança de sete anos vendo isso às três da manhã na TV no domingo, tá ligado? Incrível. Essa parte eu sei. Professor, professor. Mas é que eu também não sei o que eles querem dizer com crash, né? Não é o crash que... É ênfase, é ênfase. É ênfase. É verdade. Eu sempre tinha entendido que é o crash de quando eles caem na terra, né? É, é verdade. Cara, é uma boa interpretação essa. Nunca tinha pensado nisso, na verdade. Mas é. Então, né? Crash de... Crash. De bater. De empate. De empate. Toque. A ideia genérica. Isso, é. Isso. Isso. É, esse nante, nante é um... É... Você coloca quando você quer meio que diminuir a ideia que vem antes. Tipo, é um mero alguma coisa, um relis alguma coisa, né? É um relis o quê? Imi. Imi? Aham. Imi? Alguém? 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 Significado. Significado. Né? Kiken no imi... O imi do quê? Do Kiken. Que é um... Kiken. Perigo. Ah... O primeiro kanji de Kiken é o kanji de Abunai. Ah, olha só. Claro. Ah... É tipo... Se você juntar os dois, é tipo... Uma experiência de perigo. Literalmente. O segundo kanji é mais, tipo, uma experiência. Ok. Passar por uma experiência de o quê? De perigo. Kiken. É... É... Então... Esse negócio aí de... Perigo. De... Significado do perigo? O quê? O quê que tem? Flash, 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 flash. Aí, flash, 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 flash. Então, como a gente já viu, o sa é... É só ênfase. É ênfase. Né? O assunto é o açúretá no sa. É o quê que eu... Tipo, esse no não é tipo de pertencimento, de d e tal? Não, é tipo, é pra caber na métrica. Gramaticalmente, isso não tem função se não caber na métrica. Tipo, esquecer, esquecer. Sim. É... O açúretá é o pretérito do verbo açúreiro, que é esquecer. Esqueça o significado. Então, eu esqueci... Esse negócio de perigo, nem sei mais. Não sei mais o que é isso, entendeu? Tá bom, peraí. Nani? 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 Né? Ah... Nani? É... É o... Né? A gente tá a momentos de bater... Bateu, bateu. Bateu? Bateu. Bateu, mas bateu, porra! Agora é a bola a meta de 80, porra! Se bateru 72, bateu 80. É isso aí. O que você quer, André? O que o seu coração deseja? A meta de 80 é não ter 72 horas. A dupla ou... Tá, tá, tá agora. É... Coloca... É... Mais pimenta. Não. Não, pelo amor de Deus. Eu posso pôr uma experiência... Uma experiência... Uma experimenta. Um... Um... Um keycan. Tipo, hot one? É... É... O que é do Cheers? Você quer? Não, não sei se eu quero. Olha, o que é certo, foi de resto pra cima. Eu gosto de pimenta. Eu tenho experiência com pimenta coreana, que eu moro no bairro. Então, eu ia pegar a penúltima. Eu ia pegar a penúltima. Porque a gente tava... Matrindo a de Scorpion. Nunca tomei, nunca experimentei essa porra. Você comeria um frango... Um franguinho... Eu comeria um frango, ponto. Com esse colinho em cima? Pode ser. Um pedaço pequeno. Um pedaço pequeno. Depois dessa... Da aula... Não pode ficar tanto, não. O Bruno comeu a carna na Reaper. Bom, bom. Você vai deixar assim? Que isso? Isso funciona. Eu tenho 12 anos de idade, viu? Isso funciona assim, viu? Muito bom. Podemos fazer, podemos fazer. 80 a gente contrata com a Rainha. Não, a gente tem que pensar. Ó, tá bom. 80 é o Brownie. Brownie? É um geré. Mas... Pode ser? Um Brownie inocente, sem nada. É sobremesa. Sobremesa. Caralho. É uma... É uma... É vegano. É vegano. É vegano. É uma recompensa pra gente. É só que o Brownie faz voar. É. Não. Jamais. 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 Tá certo. É com o Red Bull, né? O Brownie faz voar, né? É, o Brownie... É um Brownie vegano, né? É, deixa eu colocar aqui. Tem plantas no meio. É feito de plantas. Entendo, entendo. Vem de Deus, né? Vem da Terra. Opa! Herbal. Herbal é interessante. Sushi, vê se você acha uma garrafa de água dentro dessa bolsa aí pra mim, por favorzinho. Brownie. Cara de metal. Gente, vocês são fodas. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Foda, hein? Muito obrigado não é comigo, mas achei foda. Muito obrigado. Incrível, incrível, incrível. É... Tá. É... Então, vamos terminar isso aqui? Vamos lá. Esse Nanika tem a ver com a menina do Hunter x Hunter? O que? Criatura do Hunter x Hunter? Pior que tem, sim. Tem, não tem? Porque Nanika é algo. Alguma coisa. É uma criatura indefinida, então Nanika é tipo qualquer coisa. Isso, exato. Né? Então, Nanika o you. You é como a gente viu na aula de ontem. Você. É o verbo... É o verbo você. Né? É o verbo dizer. Né? E... Má eni é... Seria antes de. Antes de alguma coisa. Então, Nanika o... Iu... Má eni. Antes de falar qualquer coisa? Antes de falar qualquer coisa? Então, peraí, peraí. Antes de mais nada? Antes de mais nada. Então, assim, esse negócio aí de perigo, não sei. Dá pra resumir com um... Primeiramente? Mas antes de falar qualquer coisa... Carabra de ordem, companheiro. Antes de falar qualquer coisa... E antes de falar qualquer coisa... Flash, 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 flash. Flash, flash. Flash, flash, flash. Butsu Karu. Butsu Karu é... Bater. Então, antes de falar qualquer coisa... Eu vou bater. A gente chega na porrada. Incrível. A gente não quer conversa. Bate primeiro, fala depois. É. Entendi. Pega um, pega geral. Também vai pegar você. Poda. Obrigado, flash. Butsu Karu é a meta. É. Pode acontecer. Só conheço o Ashtar de Amanhã e Paua de Porê. Bakuhata é explosão? É isso, é. Kagaiaku eu não sei o que que é. Kagaiaku. É, de forma brilhante. Brilhante. Ah, um futuro brilhante. Então, juntem tudo isso aí. Uma frase coerente. Kagaiaku Ashtar é... Kagaiaku Ashtar é... Que é na direção de, né? Tipo, indo pra... É indo pro futuro. Mas que tipo de futuro? Uma manhã brilhante. De poder explosivo. Me explica gramaticalmente a ordem das coisas, a sintaxe do bagulho que eu... Então, vamos lá. Bakuhata é poder explosivo. Certo. Tem que começar... É tudo pra frente, tá? Então, tem que pegar a partícula do Bakuhata... A sentença ali do Bakuhata é... Isso, isso. Então, tem que ter... Ashtar é o E, que escreve-se Rê, mas se lê E, enquanto partícula. Se você falar ênfase, eu vou te bater. Não, não. Ele indica direção. Tá. Então, Ashtar é... É em direção ao amanhã. Para o amanhã. Né? E o Kagaiaku é o verbo brilhar. Ah, tá. Então, se você junta um verbo, né? Kagaiaku Ashtar é um amanhã que brilha. Em futuro... Em direção a um amanhã brilhante. O poder explosivo que... Aí você pode interpretar. Que leva um amanhã brilhante. Tá, ok. Aí você interpreta da maneira que você quiser. Né? Mas no sentido mais literal da palavra, é isso. Tipo, Kagaiaku Ashtar é um amanhã brilhante. E Bacu Ashtar leva em direção a um amanhã brilhante. Eu começo mais ou menos a entender... Porque eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, com certas traduções do japonês. Uhum. É que quando eu vejo, parece frase que ninguém falaria. Sim. Porque você tem que juntar o puzzle da frase e colocar partículas da nossa língua. Sim. E às vezes eu sinto que tem uns tradutores que não colocam. Não. Que não fazem a coisa ficar natural. Uhum. E que me dá uma raiva. Às vezes eu leio, sei lá, um light novel. Que eu não sei se a light novel é só horrorosamente escrita no original. Uhum. Ou aqui. Às vezes é os dois. Às vezes é os dois. Às vezes é os dois. Mas isso a gente estava falando quando a gente estava analisando a letra do... Acho que do Sakura ou do Yurakushu ontem. Do Yurakushu. Que é bem complicada a letra. Mais complicada. Porque, tipo, essa coisa da tradução, muitas vezes, por conta dessa estrutura ser assim, muitas vezes você só vai descobrir o tema da frase na última palavra. Ou no final dela. Uhum. Então, tipo, eu estou falando todas essas coisas aqui, só que você só vai entender do que eu estou falando quando eu terminar a frase. E isso não faz sentido no nosso idioma ou em inglês, né? Então, tipo, às vezes você mantém a estrutura para manter a intenção da frase, que é meio que quase, tipo, mantendo um mistério que só vai ser revelado no final da frase, né? Que é meio que essa a intenção, tipo, quase como se fosse um plot twist no final, assim, quando a pessoa está... Por exemplo, eu vou falar que... Estou falando de uma pessoa. Então, eu falo todas as características primeiro e aí termino com ela, né? Uhum. Ou você muda a estrutura da frase completa, só que perde um pouco dessa intenção original, né? Do texto. Tipo, é uma frase que vai soar mais natural no nosso idioma, mas que perde essa intenção de só revelar o tema no final. Sabe o que isso fode pra caralho? Dublagem. Nossa, imagino. Porque as pausas do japonês, por conta da estrutura, são completamente diferentes das nossas. E às vezes você tem umas frases que... Fazem pausas que não fazem sentido. Sim. E é horrível. Tipo, eu estava pensando aqui uma coisa que é muito comum, assim, por exemplo... Porque eu tenho uma experiência trabalhando com mangá. Então, pra mim, imaginar visualmente na página é mais fácil. É a coisa da divisão do balão e tal. Se você pensar numa cena em que o cara vai falar assim... É... Oregao maiô korosu. Uhum. E a pessoa... E assim... Que... É... A tradução literal seria... Eu vou matar você. Uhum. No japonês, a ideia de o verbo matar vem no final. Exato. Na primeira frase... Eu... Você está falando, tipo... Eu vou fazer alguma coisa com você, mas não sei o quê. O sentido fica dúbio. Você arremata com o que você faz e aí tem o impacto. É. Em português... O impacto é o final. É difícil manter essa tensão no texto. Né? É... E aí é complicado. Às vezes. Sim. Às vezes. Enfim. É... Vamos lá. E aí a gente tinha falado disso no... Antes do Léo chegar, mas que é... Supernova Flashman. Isso. Ah. Porque é uma supernova estrela. Não é o Esquadrão Relâmpago. É o Changeman, né? É o Changeman. Que é Denguek Sentai. Que é Esquadrão. Denguek Sentai. Denguek Sentai. Denguek Sentai. O Flashman é o quê mesmo? Era Comando Estelar. Comando Estelar. Ah. Aí. É... Show. O robô do Flashman é muito bonito. Eu gosto muito dele. Pô, eu acho ele meio sem gração, hein? É mesmo? Eu vou falar que ele gostei. É que eu acho que em comparação ao do Changeman, esse é muito mais bonito. Você acha? Eu gosto do Changeman, ele acaba de... De lápis. De lápis, né? É, não. Tem isso. É que eu gosto de aerodinâmica. Então, como ele fica redondinho, ele perde impacto pra mim. Justo. E o outro que eu gosto de Gundam. Gundam tem as antenas pra fazer isso. Ele não tem características muito marcantes. É, é, é. Eu vou deixar uma letra muito bonita de recomendação pra uma próxima aula do Tenguek, que é a abertura de Sun Vulcan. Cara, essa aí é boa, é boa, é boa, é boa. Eu acho linda a letra. É o mais antigão. Eu gosto muito dessas aberturas de tokusatsu, especialmente as mais antigas, que é muito tipo, aula de português pra criança pequena. É. A gente assistiu a aula do... A gente assistiu a abertura do Gorenjia, que é o primeiro Sentai. Sim. E tipo, ah, o vermelho é assim, o verde é assim. Isso é bem pra criança ir aprendendo as cores enquanto canta. É muito maneiro. Mas é engraçado que ontem a gente fez de Sakura Card Capital, a primeira abertura. Aham. E depois a gente fez de Sayonara Bye Bye, do Yuko Show. E aí, a do Sakura é simples, né? Tipo, ah, né, eu quero falar, mas não posso falar. Tipo, a paixãozinha e tal. E aí, a gente vai pra do Yuko Show e é tipo... É um passivo agressivo. Uma reflexão profunda da natureza do sentimento e do amor, tá ligado? E uma parada metafórica, assim, figura de linguagem. E aí, vai pro tokusatsu e é tipo... Antes de pensar, eu tô empurrado. Muito foda. É o fabil da raiva. O nosso coração é o fogo que acende o fabil da raiva. É foda demais isso. É foda. Foda demais. Foda demais. É foda demais. É foda demais. Toda uma justificativa pra bater, né? É, agora é só esses woke aí que não... Só quer conversar, só quer dancinha, só... É... Não quer botar fogo no pavio da raiva, né? Ah, sim, eu não sei, porque a gente tinha uma abertura de evangelho aqui, né? E não sei se a gente deveria... Ah, eu vou embora. Ô louco, ô louco! Tô brincando. Eu tô disposto, vocês que sabem. É o Léo, né? Eu fico muito feliz. Eu pensei, eu escolhi a abertura de evangelho porque eu sabia que o Léo estaria aqui conosco. Eu amo muito esse homem. Já falei isso. É recíproco. Bonito bigode, viu? Obrigado. Obrigado. Eu quis dar uma mudança de visual. Então vamos ver esse negócio aqui. Eu não conheço a letra da música. Eu não segurava tanto, mas eu nunca fui atrás. Eu sei que tem a ver com o anjo do caralho a quatro. A tese do anjo do caralho a quatro. O anjo do caralho a quatro, exatamente. É a tradução oficial. Simbolismo! Tenshi é o mensageiro, o anjo. É o anjo, né? Que literalmente, né? Se você separar os dois kanjis que formam a palavra Tenshi, que é o que tá no meio aí. Ten é o céu metafísico, não o céu físico. Né? O Ten. E esse Xi é de Tsukau, que é o kanji de usar. A gente viu também no Sakura. Ou no... A gente não falou sobre esse verbo Tsukau ontem? Eu acho que sim. Talvez. Talvez, enfim. Então, é... Um Tsukai, né? Que tá ligado ao verbo Tsukau. É um serviçal. Então, o anjo é um servo do céu. Um enviado, um mensageiro. Tem um sentido amplo aí. Zankoku, como tá, né? Explícito no título da música, é cruel. Né? O Na, mas ele é o quê? Ele não é o... É verdade, o anjo cruel. Cruel não é, no japonês, a gente não trata ele como um aditivo, e sim como um substantivo. Né? O Na é uma partícula que transforma substantivos em aditivos. Então, o Zankoku na Tenshi. Então, ele dá qualidade do que vem antes. Né? Né? E No Yone significa a modo de alguma coisa, similar a alguma coisa, parecido com alguma coisa. Como alguma coisa. Como alguma coisa. Como um anjo cruel. Shonen tá aí. Shonen tá aí, né? Shonen, quem sabe. Shonen é esse gênero de mangá. Isso, exatamente. Que é, o Evangelho é um shonen, né? É, sim, sim, sim. Tá na letra da música. Sim. Que, sempre tem que falar, né, quando aparece, que eu acho muito legal de novo, né? Os kanji, tipo, Nen é de ano, e Shô é de pouco. Então, poucos anos. Poucos anos. Pelo que tá escrito, você pensaria que é uma palavra de gênero neutro. E não. Ela é pra meninos, né? Se você quer falar menina, é Shô, o mesmo Shô, é igual. E Jô, de mulher. Então, é uma... É pouca, pouca mulher. Ela é menos mulher. É menos. Anime machista. O Yô, infelizmente, Kitsune, é de ênfase. É, mas é tipo assim... Ó, menino. Rebuscadamente, você falaria como um ó, tal coisa, né? E Shinwa é mito. O primeiro kanji de Shinwa, né? Kami, de Deus. E o A é de Hanashi, que é história, né? O verbo Hanasu, que é conversar. E o subjetivo Hanashi, que é história. Então, a história de deuses é um mito. Na concepção da língua japonesa. E Nare, vem do verbo Naru, que é se tornar alguma coisa ou se transformar em alguma coisa. Então... Quando é Ni Nare. É. O Ni tá ligando o Nare com Shinwa. Shinwa Ni transforme-se em mito. Ó, garoto. E aí esse Nare é tipo uma forma imperativa. É imperativo, exato. Transforme-se. Então, como um anjo cruel, transforme-se em mito, ó garoto. Ó garoto. É... É um anime bolsonarista. Caralho! Você que falou, eu não. Breaking News. Kitsune diz que... Ah, e só interessante o... O Kanji, né, Judo? Era isso que você ia falar? Não. Eu tava dançando só. Ah, tá. Você apontou assim. Achei que você tava apontando. Mas é só tipo de curiosidade. Que é Shinseki Evangelion, né? E... Que ele é romanizado como Neon Genesis, né? Evangelion. E o que tá escrito aí é Shinseki. Que é novo... Literalmente seria um novo século. Né? Ou uma nova... É, porque a gente fala... Esse Seiki, a gente fala também em tipo... Em era do tipo... Tipo, é era mesmo. Tipo, era... Era mesozoica. Ah, tá. Paleozoica. Uma nova era. É. Uma nova era. É aquela coisa do Andra lá. A música do Andra, né? Arte popular. É verdade. Olha aí. É ver esse. Só o que eu conheço é Aoi Kaze, que eu acho que é o quê? Vento azul? Sim. Sim. Uou! Yay! Que não parece uma coisa boa, né? Porque se o vento tá azul, alguma coisa tá errada. É algum problema. Alguma coisa. Esse Doa é de Dor? Sim. Tá. Doa. Aham. Então, Ima. A gente já viu o Ima na letra do Flashman. Aham. Que ele fica o quê? Agora. Agora. Tatai. Não tem nada a ver com Tatakai, né? Tatai. Não, 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 não. Então, vamos lá. O Aoi Kaze Ga Ima. Então, o Ga, essa partícula Ga, ela vai indicar que o... Ela indica que o Aoi Kaze, o que vem antes, ele é o agente da ação, né? Então, o Aoi Kaze vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer agora? Ima. Né? Muneno doa o tatai temo. Né? O o, ele indica o objeto da ação, né? Então, tatai temo vem do verbo tataku, que é bater. Ah, batalha. Bater. Tataku. Bater na porta. Tatakai. Tataku. Né? Ah, então tem de bater. É de bater, bater. Né? Então, doa pra completar a nova meta. Doa. É isso que tá dizendo na letra. Incrível. Então, ele vai bater... O vento azul, o que ele vai fazer? Ele vai bater. Tataitamo. Né? Muneno doa. Muneno doa. O. O que que é o muneno doa? Munê é... Munê. É o peito. 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 Munê. O que que tem a ver com a porta? A porta do peito. Muneno doa. Pode ser tipo a porta do coração? Que bonito. Letra de pagode, minha mãe. Pode, pode. Pode ser interpretado como coração também, munê. Né? Então, essa forma temor é significativo. Ainda que, mesmo que, né? Então, o que que o vento... O vento azul, agora. 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 Mesmo que bata na porta do coração. Na porta do coração? Vamos ver o que vem pela frente. Essa letra, ela é um pouco, né? Ela é um pouco... Como que eu vou dizer? Metalinguística. Metalinguística? Eu não sei se é essa palavra que eu tô procurando, mas enfim. Então, a gente já viu... Desculpa, por aqui. Deixa eu cair uma pilota. Foi, foi. A gente já viu... Na porta do coração. A gente já viu tanto o Ataxi quanto a Natá. Ontem, na aula de ontem. É eu e você. Bem, só o que eu sei daí. Né? A gente já viu... Ho-ho-ho-mi é uma palavra que todo mundo deve conhecer. Sorriso. Os fãs de... Ho-ho-mi no Bakudan. Os fãs de Hakusho. Né? Que é o quê? Sorriso. Sorriso. Uma sonrisa. Né? Essa forma, un-deru. Ho-ho-en-deru é como se fosse... É o estado de estar fazendo essa coisa, né? Então, quase o próximo do nosso gerúndio. Então, ho-ho-en-deru anata. Que significaria o quê? Alguém chuta? Do seu sorriso? Não. Não, peraí. Como é que você falou de... É o estado de estar fazendo uma coisa. Fazer o outro sorrindo? Ho-ho-en-deru anata. Você está sorrindo? Você sorrindo. Você sorrindo. Né? Peraí, deixa eu... Vai falando aí que eu vou ver um negócio aqui. Tá. Então, mitsumeiro é o verbo para encarar, né? Você vê o candizinho ali. Que é o olhinho com a perninha, né? Que o André falou ontem. É o olhinho com perninha. É o olhinho que sai pra ver. Que sai pra ver, né? E mitsumeiro... Significa encarar. Né? E o atashi dake o... O, como a gente já viu, ele vai indicar o objeto de uma ação. Qual a ação, no caso, é o mitsumeiro. Então, o atashi dake o mitsume te ho-ho-en-deru anata. Então, ho-ho-en-deru anata. Você sorrindo. A construção é confusa, mas... E eu não sei muito bem, não consigo entender muito bem como se conecta na... 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 No verso anterior. Você tá resumindo o anime aí, de evangelho. É, pois é. É um pouco isso. Por isso que eu falei que é meio metalinguística essa letra. É, mas... O atashi dake, dake é só, apenas. Né? O atashi dake o mitsume te. É, só pra avisar o pessoal. É, o pessoal falando que caiu no YouTube, tava falando pra desativar o chat na live do YouTube e tal. É, mas já era bom a gente já ter fechado lá. É, sim. Porque anime o YouTube vai derrubar e daqui a pouco o karaoke o YouTube vai derrubar também. Então, é você sorrindo? Encarando? Só eu? Então, o vento azul... Eu já esqueci como é o resto da letra. O vento azul agora bate na porta. Ainda que ele bata na porta do peito, ele vai encontrar o quê? Apenas... Apenas eu. Você, sorrindo, me encarando. Ah, me encarando. Nossa. Eu tô triste e eu não sei porquê exatamente. É, mas é, Lio. Geral, assim. Ainda que o vento azul bata na porta do peito... Do peito. Vai ser só eu. Falou, vento azul não é uma metáfora para sentimento triste? Talvez seja. Talvez seja. Talvez seja. Acho que sim, né? Bem pensado. Ah, então era tipo... Pode ser que tenha um negócio triste, mas eu vou estar lá, assim... Não sei. A tristeza, você sorrindo, representa a minha tristeza. De repente. Não sei. É ambíguo, né? Não sei. É ambíguo. Tá, vamos lá. Então... Mútuo é você estar muito focado, empolgado em uma coisa só. Né? Aí tem vários verbos aí, na verdade, né? Mútuo é você buscar alguma coisa. É... Almejar alguma coisa. Focado em buscar algo. Algo. E isso... O quê? Um soto, fureiro, mono. Fureiro é o verbo de tocar. E mono é uma coisa, um objeto, né? Soto é tipo, calmamente, gentilmente. Então, o que que ele está querendo muito... Muito buscar o quê? O toque. Algo que ele possa tocar suavemente. Ah, isso aí é o ouriço, né? Dilema do ouriço. É, então. Pois é. E essa partícula D, no final, significa que... Isso tudo que veio antes, é modo... É um modo para se fazer algo que vai vir depois dele. Que pariu. Então, o fato de ele estar buscando com muito afinco, Algo em que ele possa tocar suavemente, Vai vir... Três pontos. Um seio. Um seio. E um seio. E um seio. Né? Então, Hitomi tem o candido olhinho ali. É verdade. Quem sabe, sabe. O candido olhinho ali, no radical, na esquerda. Hitomi é outra forma de falar olho. Ah, é o olhinho. Mas é de uma maneira mais poética. Né? Então, um olho. Mas que tipo de olho? Eu preciso pesquisar uma palavra aqui, que eu esqueci. Ah, pronto. Ah, ele não sabe todas as palavras. Que fácil. Ah, é uma vergonha isso. Não, vergonhoso, vergonhoso, vergonhoso. Não, vergonhoso. Você pare de acusar, assim, a classe de professores. Ah, mas eu achei... Deixa o professor em paz. Ele quis fazer o conteúdo. Não somos máquinas. Ele tinha que saber se tem por cento das palavras ali em japonês. Nossa, a memória é falha. E todos os candidos. E todos os candidos. Que é uma coisa fácil, até onde eu ouvi dizer. Ah, é? É. Um 10, ó. Então ensina aí, Kitsune. Ah, eu vou ensinar. Eu gostei de fazer o kanji de mau, que tá nas costas do Sansu. É, caralho. Foda. Eu só sei que tava cruz. Eu esqueci a parte de baixo, já. É... Então, que tipo de olhos a gente tá falando aí? Itaikenahitomi, né? Lembrando que o na, ele dá... Ele dá ao que vem depois, a qualidade do que vem antes. Adjetivo, né? É, né? Ele adjetiva o que vem antes. Então, Itaikenahitomi. São olhos... Não é dor? É, mas Itaikenahitomi é uma palavra sozinha, né? Itaikenah é tipo, é um... No caso aí, seria um olhar... Um olhar que... Tipo um olho de cachorra-pidão, assim. Sabe? Eu não sei se tem uma palavra... Ojo do jato do Shrek. Isso. Eu não sei se tem uma palavra única que depende desse sentimento. Esse é um... Tem um aqui. Ah, então eu quero... Se quiser, você quiser desse. Tá, tá bom. Né? Então, olhinho de... Olhinho do gato do Shrek, cachorra-pidão. Certo? Uhum. Mas... Ahn... Olhar cedento. Segurando essa ideia. Chiranaide. Olhinho de quero pica. O que que é? Vamos desarmar o cirquinho aí, por favor? Papinho, papinho... Conversinha paralela? Conversinha paralela aí? Tem que trocar junto agora. Tô trabalhando. A culpa é do chat, professor. Tem uma dinâmica aqui, né? O Léo do lado do professor. Ele perguntou, ele tá fazendo barulho, professor. Não, mas você tem que trocar nele, tá bom? Aqui é a turma do fundão. Ele é o aluno da primeira. Né? Shiranai. Vem de... Shiro, que é o verbo saber. Sem nada. Então, Shiranai, não sei. Não sei. Quem sabe? Quem sabe? Mada é aquela palavra que a gente viu do Kandi de futuro. Que é o Mada. É... Que é o... Ainda não. Ainda não sei. Né? Um mei... Um mei é uma palavra muito comum em mangá também, em anime. Quem... Quem chuta? Quem arrisca? É destino. Destino. Caralho, o pior é que você vai falando tudo... Eu já esqueci o primeiro, já. Ah, é? Tem o bagulho do olho pidão, mas o que é o Shiranai? Então, a gente vai... A gente vai... Nós estamos desconstruindo pra construir de novo depois. É muito complicado. Né? Então... Um mei, sae, Mada Shiranai. Né? Então... Sae é uma... É um... É um tipo de ênfase que se diz... É... É... Nem tal coisa. Tipo, nada nem tal coisa. Então... Um mei, sae, Mada Shiranai é... 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 Não sabe... Não conhece nem o destino. Quem? Ainda nem conhece o destino. Então, a gente tá falando esse de um olho pidão... Que nem sabe... Do destino. Do destino. E aí, isso qualifica a coisa antes. É. Então, é um olho pidão... Tipo, um olho carente. Um olhar carente. Um olhar carente que... O que... O que que dizia lá? Eu esqueci já o que dizia. Ah... Olha aí, ó. Olha só. Um olhar carente... Que quer procurar uma coisa... Que através... Que tá procurando... Uma coisa suave pra tocar. Uma coisa suave pra tocar, mas nem sabe qual é o destino dele. Cara... É o adolescente. É o adolescente. É muito adolescente. Literalmente. É... Eu trouxe o diretor aqui... Pra dar um recadinho pra vocês. Diretor. O que? Da escola. Ah! Diretor da escola, gente. Diretor da escola vai dar um aviso. Tá bom. Eu tô pensando depois que o Sushi vai entrar e a gente volta, tipo, amanhã... A gente vê isso aí. Aham. A gente vê isso aí. Eu não volto. E ele não volto. Tudo bem. Tchau, Luca. Tchau. Tchau, Luca. Tchau, Bixi. Eu sou o Rafa, por enquanto. Eu vou descolorir o cabelo. Tchau, amigo. Falou, mano. Não, não. Vou levantar a cantoria pra vocês. Tchau, André. Tchau, Luca. Parabéns por tudo. Obrigado. Muito bem, Tém. Cuidado, hein. Valeu. Tchau. Obrigado por participar do jogo show. Mas essa é literalmente a letra do moleque querendo... Querendo o peito, não sabe como pedir, né? É, é, sim. Porque a história do Sushi é um cara carente por contato, né? Sim, sim. Eu queria saber qual foi o briefing que eles passaram pra... Pra compositor da música. Olha, esse menino aqui tem muitos tesões. Daí, né? Apreendido. Ou é o contrário. Ela fez essa música, apresentou por Iaciana. Fui, caralho, isso aqui tá em escola. Pode crer. E saber que isso daí é um cifrote? Ah! Quem diz? É o Arvore Cifrote. É o caminho da iluminação. Ainda bem que o corpo estava vazio. Mas, ó, enquanto eles estão falando do olho sedento que tá querendo o peito, tem uma árvore cifroteca. Quando ele tocar num peito, ele vai se iluminar, né? Ele vai acender. É o caminho da iluminação. Porque é outra camada. Que é o quê? É a iluminação pós-coito. Iluminação pós-coito, exatamente. É o famoso... Perfeito. O famoso Kenja Taimo. Que é o contrário da tristeza pós-punheta, né? Isso, é. Desculpa. Mas isso existe. Quer dizer, não sei em qual... Não conheço a bibliografia médica com relação a isso, mas o pessoal chama... Pegar essa aqui. O momento... O momento da clareza pós-coito é o... Eu chamo de tempo do sábio. É o Kenja Taimo. Que você tem, de repente, noção de todo o cosmo, o universo. Platão era transão. Plenitude. É. É a clareza pós-coito. Enfim. Triste, né? Cortar antes, né? Porra! Então, é... Dakedo é... Porém. Entretanto. Mas. Né? Kizutsu. 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 Kizutsu, no caso. Kizutsu. 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 Vamos ver se você consegue... Você que ele tava querendo, né? Ele quis o quê? Kizutsu. Ele queria o peito agora. Aquela hora, ele quer. Ele tá, tá. Ele evoluindo. Não tem tanto. Na noite, continua. Ele já não se contenta mais só com o peito, né? Ele tava sedento, mas ele continua olhando, né? Não, né? Não se contenta só com o peito. O peito mais, entendeu? Bacana, bacana. O X, ele é burro também, né? De bobo só tem a cara. Tá, que é isso aqui. Portanto, sempre Kizutsu. Ele parece que ele tava falando. Portanto, sempre Kizutsu. Deu a mão e Kizutsu. Tá, que pariu. Continuando, por favor. Vamos lá. Porém, né? Porém. Itzuka. É, algum dia. Mas, algum dia. Ok, tô olhando o filho querendo o cu. É, olhando o cu. Caralho, filho. Caralho, filho. Esse aí puxou o pai. Ai, caramba. Meu Deus. Esse aí puxou o pai. É engraçado, mas Kizutsu não é machucar? Não. Não. Kizutsuku. Kizutsuku. Tinha que ser. Kizutsuku é machucar. Mas é, mas a, mas a formação gramatical é parecida, por quê? Machucar é Kizutsuku, que é, Tsuku é, tipo, colocar algo em algum lugar. Né? Então, Kizu, que é ferimento, machucado e tal. E Tsuku, que é colocar. Então, você colocar um machucado em alguém, é você machucar alguém. Ah, ok. Né? Então, Kizuku, lembra que a gente tá falando do Ki ontem? Uhum. O Ki é um, é do Kimochi e tal, que é do sentimento, né? Do, 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 o que era o, era o, o que é reto, plano. É reiki. É reiki. É reiki. Foda. A gente tem que passar por esse verso. Vai, tá. É. Vai, bora. Eu não tô mais funcionando. Vamos pra próxima. É. Então, Kizuku, deixou. Deixou, a gente, a, 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 um fim de frase comum. O japonês é desço. Deixou. Porra. Caralho, não melhora nunca. Deixou machucado o Kizuku. Não melhora nunca, só piora. Kizuku. Interrogação. É que tá acabando, que depois disso tem o sono já. É, é. O da noite tá acabando, depois terminou o sono. O pior? Sono e soneca. O que é o pior de tudo, é que senacá é costas. Sono senacanió significa em suas costas. Que errado. E o salário, ó. E o salário, ó. O que você rola, Léo? Meu Deus, eu queria dizer que eu tava muito feliz lá na aula de Tukisatsu. Só as criancinhas felizes. É tão mais simples. A matéria de evangelho é mais complicada. É, quase quando a gente tinha criança, né? Ah, que negócio. Lutinha, bater. Acenderam o pavio lá. A gente foi dar porrada antes de falar qualquer coisa pra... Querer o cu. Querer o cu. Tem que ter evangélica essa letra. Nada de evangélica. Um pouco. Mais um dia... Um dia, talvez, o olhupidão perceba, Kizuku. Perteber, Kizuku. Entendi. E... Essas costas. Que em suas costas, niwa, né? O ni significa... Apontando pra um lugar. Então, lugar, né? Sonos senacaniwa. Nessas costas aqui. Nessas costas. Aqui, né? Nas costas dele. Do olhar de... Então, talvez, um dia, o olhupidão, eu descobro que... Perceba, perceba. O que vai ser dito agora. É. Tem como, né? A melhor abertura do anime de todos os tempos. É, é muito forte mesmo. Acho essa afirmação muito forte. A afirmação imbuída de verdade, muitas vezes, são... Olha. É, ficou louco. Ó, a gente já viu aí Mirai. Já vimos essa palavra. A única que eu conheço aí. Né? Haruka Mirai. Haruka. Aham, Haruka Kanatá. Do famoso Haruka Kanatá. Sim, sim. O futuro distante. Distante, né? Futuro distante. Né? É... Mezaço, eu não me lembro... A única referência que eu tenho de Mezaço... É... Duas, na verdade. Acabei de lembrar de outra. Mezaço é Pokémon Master. Do Mezaço é Pokémon Coisa, né? Que é... Mezaço é buscar algo. Né? Ter algo como objetivo. Uhum. Né? Ah... Tame... Tame... Significa... Mezaço Tame, no caso. Uma coisa que se fala muito em anime é o tal do... Especialmente a abertura de Tokusatsu. É o Mamoru Tame. Mamoru. Mamoru Tame é Mamoru Tame-ni. Né? Que é... Proteger. Para fazer tão... Para... Tipo, Mamoru Tame é para proteger. Uhum. Né? Nihon no Heiwa o Mamoru Tame do Kamen Rider. Sim. Né? Para proteger a pós do Japão. Então... Hanega Arukoto. Aru... Aru é o verbo de existir. A ver, existir. Hanega. Hanega. O que que existe? Hanê. Hanê são asas. Né? Hanega Arukoto. É... Existem esses negócios de asas. Arukoto é... É... É tipo... O koto é pra deixar, tipo... Meio que no infinitivo o verbo, nesse caso, né? Então, ele vai... O que que ele vai... O que que... O que que o... O que que o menino que quer cu... Talvez perceba um dia. Talvez um dia. Que nas costas ele tem o que? Além de um cu. Né? Ele tem o que? Asas. Que... Pra quê? Proteger o futuro distante? Pra... Mesaço, né? Mesaço na proteger, né? Buscar o futuro distante. Bonito. Tem uma parte que tava falando do olho, que tinha um olho na tela. Agora que tem asa, tem asa na tela. A abertura é muito mais literal do que eu pensava, inclusive. Eita! Eita, deu power. Aqui, terá essa palavra. É. Name drop do título da música? Ela falou a coisa! Ele falou a coisa! Ela disse a coisa! Pergunta. Spoiler. Interrogação. Não, não. Não. Mas isso é literalmente a tese do Onde Cruel? É, sim. Tá, ok. A tese do Onde Cruel. Isso aqui não é tese, né? Isso aqui é pieces. É. Então os caras já erraram na... Ah, eles têm uma liberdade artística, né? Né? Nos cataganãs, nas palavras. Tese, na verdade, é ênfase. Isso. A gente viu o Candide Tobu. A gente viu ontem na Sakura, eu acho. Né? Como eu falei ontem, quem gosta de Haikyuu conhece muito bem... Tobi Fly. Do Tobi, né? Ou Tobi Gundam. Que é ou pular ou voar. Funciona pras duas coisas. Né? Tobitatsu. Tobitatsu. O Tatsu é o Candide... Se ele fala levantar. Então é... Tobitatsu é sair voando. Levantar voo. Levantar voo. Levantar voo. Né? Então, IHT é tipo... Eventualmente... Com o tempo. É o eventually. Que não é eventualmente. Isso é um falso cognato. É uma alguma hora. É. Uma hora, um dia... Um dia. Vai sair... Um dia. Vai sair voando. Da onde? Do Madobé Kará. Né? Kará, como a gente viu, é o ponto de partida de alguma coisa. Madobé Kará... Madobé é... Madobé é de janela? Janela. Isso. Não sei o que... O Madobé é a... É o beirada da janela. É o parapeito. Parapeito. Entendi. Então, a tese do Anjo Cruel vai sair voando do parapeito da janela. Olha só. Como é que você explica isso, Suicídio? É Suicídio? É? Ok. Tá bom. Justo. Faz sentido. Então tá aí. Faz sentido. Patos. O Patos... Explica o que é um Patos, Kitsune. Porra, eu... Complicado. Você que é... Eu deveria saber explicar isso porque eu fiz letras, mas eu não prestei atenção na aula. É coisa de... É coisa de teatro grego, né? É coisa de teatro grego. Patos. Porque tem, sei lá... É meio que o conflito, assim... É o conflito. É o drama, digamos assim. Sim. Então, né? O D, no final, como a gente viu, ele vai usar tudo que tem antes como meio, forma de fazer tudo que vem depois. Né? Então, a tese do Henry Cruel vai fazer o quê? Vai sair voando do parapeito. E aí ele vai usar o Atsui. Atsui e quente. Quente. Né? Hotobashiro é algo, tipo, borbulhante e escaldante. Patos é a ação carregada de emoção. Uma pessoa patética é carregada de patos nas ações. Ótimo. Muito obrigado, Cute Bird Raptor. Na segunda, não sei se é piada ou não, mas a primeira tá certo. Mas é meio que isso. Então, a tese aí, que se jogou da janela, vai usar o patos quente e escaldante para fazer o quê? Omoide é? Aquilo que eu tava falando. É, omoi é pesado. Omoide é memória. Ah! É muito doido, né? É opção canjas diferentes. É por isso que eu falei. Alguém falou, ah, deve ser muito mais fácil ler japonês. Tudo em Herakata Takana. Omoide. Eu falo, não. Moide. Omoide. Omoide. Depois do cu. É! Uh! Uragiro. Uragiro é uma palavra também muito comum em anime. Uragiro. Né? Traição. Traição, trair, né? Uragiro é o verbo trair. Uraguiro no. Né? Então, Nara é uma partícula condicional. Então, se for trair... Se você for usar o seu patos quente escaldante para trair as suas memórias... Tá bom. Algo que vem depois. Caralho, mas... Vou contar uns sete verbos. Ai, caralho. Voltei demais. É, é. 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 Coisa... Coisa interessante. O... Sora. Sora é o céu. Céu. A gente falou de Ten, que é o céu metafísico, e Sora é o céu físico. Porém... Tá... Não é isso que tá aí, né? O jeito que tá escrito aí é o útil do Flashman. Ah, do espaço. Tá escrito como espaço, universo. Né? E é isso que tá... O que o Rafa... O... Foi o Rafa que tava puto com isso ontem? Não sei. Com o quê? Tipo assim, a pessoa coloca um kanji, mas ela fala, não, você vai ler desse outro jeito aqui, ó. Sim. É. Vou colocar desse jeito aqui, porque foda-se. Sim. Como é que é o Pegasus do Seiya? É tipo... É o kanji de cavalo e asa? É o kanji de... De... De Pegasus mesmo, que é o Ten e o Má. Má. Só que eles colocam a leitura como Pegasassu. É, então. É. É, o próprio Saint Seiya, o Saint é de... Saint... É outro bagulho. É outra coisa. É uma parada de estrela também, né? É tipo, eles escrevem... Quando eles vão escrever Atena, eles colocam Atena como leitura de Megami. Ah, de deusa. Ah, então você coloca o que é de lá, mas... O Kurumada é mestre disso. Ele curte muito. O mestre Kurumada. Ele curte demais isso, inventar. Isso tem um nome, chama Ateji. Que você... Literalmente, colocar a letra. Você coloca uma leitura onde ela não... Não existe. Não existe. Antes. É que nem o mangá do... Ai, caralho. Do... Lúcifer e Martelo. Sim. Que é o tempo todo uma palavra com uma outra leitura em cima. Então ele quer dizer as duas coisas. Exatamente. É infernal. O Kimetsu no Yaiba também faz isso, né? Faz. Ou é só uma leitura diferente? Do quê? Eu acho que... Eu não sei se alguma das palavras lá... Talvez o Ya... Não sei, na verdade. Eu lembro de ter ouvido sobre isso, mas eu não lembro qual que é a leitura diferente que ele faz. Talvez seja só uma leitura pouco usual. Talvez. É possível. É que eu não tô lembrando de qual exemplo que é. No título mesmo. Mas, né? Então... Kagayako a gente viu Kagayako já hoje, né? Aham. Foi nessa letra mesmo. Já esqueci. Kagayako é brilhar. Ok. É, brilhar. Brilhar. Né? Daite é de abraçar. Que bonito. Não sei se vocês se lembram. Provavelmente... Eu não sei. Já tava tarde ontem, mas... Esse canj do Daite é o mesmo... É um canj muito parecido com o de Tsutsumo, que a gente viu ontem na letra do Yu Hakusho. Que é envolver. Envolver. E a... Olha como o japonês é fácil. Você junta. Claro. Junta o canj de envolver com o radical de mão. É mão. De mão. E é o quê? Você abraçar. Os cinco contra um. É muito fácil. Isso. Né? Perfeito. Perfeito. Né? Então... Esse céu, espaço... Então, abraçar o céu... É... Fiz do cu e acabou. Se você vai... Se você vai... Destruir o... Destruir o... Platos... Escaldante. Escaldante. Para atrair as suas memórias... Para atrair as suas memórias... Abrace o céu... Abrace o universo... E brilhe. E brilhe. E brilhe. Como que vocês gostam disso aí, mano? Tira o alinare. Sei lá. O menino vai... Se torna uma lenda. É. Vira a lenda. Vira a lenda. Faz sua história. Vira a lenda. É isso. É isso. Isso é Evangelion. Perfeito. E aí, quem não assistiu Evangelion... Já sabe tudo o que precisava saber. Eles falaram isso para quem? Jair Messias Bolsonaro em 2017. Caralho. E aí, ele foi lá e se tornou um mito. Eu peço desculpas por isso. Alguém precisava ter. Uh! Vamos, Karol, aqui, então? Vamos! É... Tem o... Aliás, Kitsune, consegue ligar aquele switch ali? Ligar o switch? Tá ligado, já. É só apertar o botão. Mas tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Pronto, agora desligou. Você muda, então, a ponte pra gente. Ah, tem coisa para beber? Tem coisinhas para beber. Posso, eu vou lá e pego? É, tem coisinhas para beber? O que você quer? Um zuco, um refri, um... A gente tem drinks também, daqui a pouco a gente vai ter drinks. É, aqui, input, né? Qual que é? Tem alguma coca, alguma coisa assim? Tem uma coca, não. Tem uma coca, não tem... Tem... Ah, tá bom. É, eu vou pegar a academia e... Eu posso ir pegar. E aperta, isso. Obrigado. Não quero, não quero... E aqui, tem... Você consegue pegar o meu celular? Tá na... Isso não é amigo, provavelmente. Mas aqui é um patrocinador. Eita. Se não tiver aí, pode deixar. Talvez, que a gente não pá. Não, eu não tô vendo. Não, obrigado. Obrigado. Não, eu não tô vendo. Pode tirar. Opa, muito obrigado. Esse é o seu? Eu acho que... É, o meu é da direita. Oi, eu sou a Tati. Alguém me perguntou. Ah, é, tá. Vou apresentar o pessoal, né, de novo. Esse aqui? Pra audiência relativa. Isso. Muito obrigado. Nós temos aqui a Tati Maforte. Oi. O que você passa pela internet afora? Oi, eu sou a Tati. Atualmente, eu tenho um canal de animes no YouTube com a Mochan. Que é o Kimoti. Então, convido vocês a seguirem lá. Só que aí é Kimoti com o T-I, porque é o trocadilhinho com os nomes. É, é tipo Mo e Tati. Kimoti. Ah, que foio. Kimoti. É, eu também... Não sei se alguém tava na CCXP. Eu ajudo a produzir o Paco Bentô, na Comic Con. Incrível. E também produzo o Animal Awards Brasil. Hashtag vem aí. Vem aí, né? Já tá tenso? Já? Não, acabou a CCXP. Já veio de aderir seu malagro. Eu não acredito que a gente vai mandar coisa em mal. E é isso, eu tô por aí na vida. Tati, é Tati mafor? Ou tem que pronunciar o T? É... Existe uma polêmica na família? Eu falo maforte, pra saber que tem um T mudo. Tá, pra as pessoas saberem, escrevendo T. É que é suíço, e aí quando vieram pra cá, era pra ser mapur. Mafur? Tinha que ter ruim, não tem? E aí veio pra cá, maforte. Maforte? Que é o nome maforte, né? Muito ma... E aqui o Bruno Pritz, o Bruno Silva, que participou mais cedo com a gente do Jogo Show, que foi muito legal. Campeão, gamer, o mais gamer da mesa. Bruno, onde as pessoas podem te encontrar por aí? E aí, Catena. Bom, é... Obrigado. Eu tava falando, eu ia me apresentar, eu sou o Bruno Silva, campeão do Jogo Show 2023, jogabilidade. Mas eu também trabalho com games, faço lives aqui na Twitch. Bruno Freaks, tô jogando... Geralmente RPG, mas jogo outras coisas também. E tô também trabalhando no Chipo, que é um app que ajuda você a economizar um tempinho na hora de escolher um filme, uma série. Você não sabe onde que tá, você não sabe o que você quer ver, você abre lá e pega uma dica. Nossa. E o seu aplicativo, ele ajuda com o meu problema, que é achar coisas que eu quero ver. E aí pensar, mas será que eu consigo ver agora? Será que eu tô psicologicamente preparado? É... Será que eu tenho paciência? Eu tenho tempo? A gente tem que colocar essa feature aí. Será que eu realmente quero ver isso? O botão psicólogo. É. Você tem o botão psicólogo? Tem um botão de pedir outro. Você, tipo, ah, isso eu não quero. Você passa, ele te dá outra. Entendi. Talvez ajude. Leonardo Kitsune. Oi. Quem é você? De onde você vem? Do que você alimenta? Eu sou o Leonardo Kitsune, eu venho da cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo. Abraço pra zona leste de São Paulo, abraço pra cidade Tiradentes, Coab, certo? Coab, Santa Eteuvina, região de Santa Eteuvina. Os Têxteis, eu não morava nos Têxteis. Alguém tá aí da cidade? Eu faço podcast hoje, que é o Kitsune da semana, que é um podcast onde eu falo sozinho por uma hora. sobre coisas. Ah, não mudava o que era da vaga. E eu faço o quê? Mas eu faço uma caralhada de coisas. Eu não estava fazendo podcast esfindião, do que eu tava traduzindo o gibi e aprovando coisas, porque eu tenho uma editora também. Olha só. Então eu tenho muitas coisas ao mesmo tempo e eu estou ficando maluco. Mas é isso. Ah, eu faço lives na Twitch. É, Léo Underline Kitsune, porque algum filho da puta pegou o Léo Kitsune sem o Underline. Foda. Quem é você? Cadê você? Por que você ainda usa essa maldita, essa conta? Você pode pagar 10 real pra fazer ele assistir o que você quiser, certo isso? Ou aumentou o preço? Ah, é verdade. Não, na verdade não é 10 reais. É 2 reais por minuto. Então se eu me der 20 minutos, é 40 reais. E faz tempo que eu não faço live, porque esse fim de ano tá muito complicado. Mas eu até parei de alimentar o meu canal de cortes. Eu descobri recentemente que eu já estou sendo vítima da pessoa que só baixa a minha live e fez um canal de corte não oficial. Ah, você jura? Mentira. Já tem. Eu preciso falar com esse cara pra ele trabalhar pra mim de graça agora. Eu sou das pessoas que vão dizer, alimente mais o seu canal de cortes Kitsune, porque eu assisto muito. É então, mas eu faço a live e aí eu tenho dois problemas, que é o primeiro que eu não tenho tempo pra editar o corte. Não, é foda, é foda. E o segundo que é, mas isso aqui é um corte bom. Aí eu deixo de fazer. Eu sei como é, eu sei como é. É, mas assim... É... Eu já tô lembrando, enquanto eu sei se grunizar esse controle. Não tá indo? Prometo. Ah, tá. Não, digo, tô tentando, mas não tô conseguindo. Mas eu, assim, eu preciso, é... Aquilo de você assistindo o primeiro episódio de algum anime completamente random, assim, um encercai bizarro. Porra, faz tempo que eu não faço desses. Anime da menina cabeluda da escola. Ah, nossa, aquele é muito ruim. Como é que é? A menina que esqueceu os óculos lá. Isso, esqueceu os óculos. Que anime ruim da porra. Que conceito, né? É muito ruim aquele anime. É muito bom, não? Nossa, cara. Faz tempo que eu não faço esse. E a animação no começo, né? Aquela tracking shot, assim... Eu não entendo. Parece que os caras, tipo, a gente sabe fazer um negócio, então a gente vai usar tudo que a gente sabe fazer em todos os frames. É. É péssimo. GoHands. Grande estúdio GoHands. Que não faz o menor sentido. Aí troca de novo. Galera subindo a escada na escola. E aí tem uma tomada olho de peixe na mão do moleque no corrimão. Tipo, calma, cara. É tudo bem, Xerra, é isso. É cinema demais. Mas eu convenci o Kitsune a assistir e divulgar o verdadeiro melhor anime da temporada, que é a Under Ninja. Under Ninja é foda. Troca de novo. É muito foda, cara. É muito bom. O Ninja é muito bom. Vai rolar Pixune, mas vai rolar Pixune ano que vem. É porque a live do Pix do Kitsune. A live Pixune. Olha que bonito. Eu tenho que fazer. Oi? Eu devo fazer anúncio. Eu devo fazer. Exclusivo. Exclusivo pra eu jogar video day. Porque assim, eu vou estar sozinho no Natal. Ana vai viajar? Ana vai viajar antes de mim. Porque eu vou pegar... Eu vou ficar com o Augusto no dia 25. Meu filho é Augusto. No dia 25. Só que 25 realmente, né? Não a virada do 24 pro 25. E a Ana já vai estar viajando. Então eu vou estar sozinha em casa. No dia 24. Se você estiver sozinho na sua casa durante o Natal, você vai estar comigo no Natal. Porque eu devo fazer uma live bem longa. Pra eu não ficar sem o que fazer no Natal. Vai ser o Kitsunoel. Kitsunoel. Puta que pariu, Tegu. Eu te amo. Sim. Vai ser a live Kitsunoel. A live de Kitsunatal. Perfeito. Pronto. Muito obrigado. Perfeito. Manda em geral o QR Code pra nós aí. Tá. QR Code. É, isso. QR Code. Isso aí só tem música em inglês e japonês, né? Isso. Não tem pagode. Não tem pagode. Porra, tem... Assim, é. Durava que você ia mandar um... Pô, não tem K-pop? Mas K-pop tem. Tem? Tem. Ó. Verdade. Eu canto com a Marcia. Acho que é do BTS. Foi. Aham. Aham. Dificuldade. Se eu não estiver sozinho, posso ver também? Pode ver. Pode ver. Deve ver. Me dá dinheiro. Você quer me dar um presente de Natal? Você me dá dinheiro? Vou ficar muito feliz. Pega o pagode no YouTube. Podia pegar os pagodes no YouTube, né? Não é assim. Tem um bloco de notas aqui. Pagode não? Que pagode não, cara? É o que eu mais sei cantar é pagode. Ah, as músicas de graça são... É uma seleção específica. De músicas de graça. Mas vocês vão... Estão pagando? É não, tem que pagar, né? Tem que pagar agora? É. Paga pelo tempo, na verdade. Não. Pelo aplicativo? Sem live da derrota esse ano? É, sem live da derrota esse ano, porque eu vou estar em Niterói com a família da Ana. Então, vou estar em família, com pessoas. Não vou estar em casa, então não vou ser... Por isso que eu vou fazer no Natal. Eu vou comprar crédito. Ah, boa. Ela tem a doceira. Tá bom? Não, eu vou colocar. Ah, é. Cadê o... Eu também me apaixonei pela pessoa errada. Posso cantar agora. Aqui, ó. Você baixa o cantinho, esse aqui. Ah, tá. É no... Ah, não. Eu não aqui pra cá. Brilhado. Sobrou água gelada. Não, tá bom. O meu copo tá sujo de coca. Peraí. Vou daqui. Vai. 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 Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Pelo que eu vejo ele do seu lado. Morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eles escolheram aqui, né? Fica comigo. E aí, teu usuário, qualquer um. Me deixa ao menos te tocar. Evangelho. Me lembra que ao seu lado é o meu lugar. Ao meu lado é o seu lugar, na verdade. Vai no... Vê aí quanto que custa o tempo. Tem que ver no... Esse último é o quê? Onde que eu vou? Apagou. Apagou a tela. Aqui, ó. É um negócio pra achar as músicas dela. Vá, vai. Vá, vai. Vá, vai. Cancela. Isso. É aqui, ó. Essa opção aqui embaixo. Playlist que mais ouvi no Spotify é a sua playlist de pagodão. Vai ir pra Ebene Shop. Ah. Vai pra Ebene Shop. Aqui. Tem que botar crédito. Tem que pagar pra se divertir. Ué, mas eu tinha lá. O trial, acabou. É uma seleção de músicas específicas. É... Vamos lá. Se você quiser cantar Ed Sheeran, tá de graça lá. Obrigada. Tem crédito de 3... Acho que 3 horas. Olha, o Catena fez uma promessa interessante ali, hein. Não deu pra ler. É... 3 horas e 1 dia. 500 ienes. 550 ienes. Eu não sei quanto tem de crédito na... Ah, já tem... Já tem 300. 3,30. Faltou 220. Quanto é 220 ienes em real? 7 reais. 10 reais? 10 reais, tá bom. Tá bom. Deixa eu ver, ó. A menor quantidade de ienes que eu posso comprar de cartão pré-pago. Será que é 1.000? Ih... Ah, você quer desculpa. Obrigada. 1.500, 5.000, 2.000, 1.500. Caralho. É 1.000. 1.000 é o mesmo. Como fica a câmera da camisa do Jogabilidade? Como fica a câmera... Da camisa do Jogabilidade. Talvez a pré-venda da camiseta? Ah, é... Olha, provavelmente não. Provavelmente, é... O que eu tinha conversado com o Gui... Era que ia ser até a meia-noite de hoje. E... E aí eu não sei se ele vai estender. Aí é mais com ele. Ele provavelmente vai ver em algum momento que a gente estendeu pra 72 horas. Mas, né? Peguem, peguem. Sabia... Eu... Recompensa Brown e eu fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Foi o... Eu não sei se é real isso aí. Tá sendo real. A gente tava falando desse... Eu não lembro mais como surgiu esse assunto, mas a gente tava tentando ver a viabilidade de comer um brownie diferenciado, assim. E aí eu até encontrei... Alguém me mandou um contato no Zap. Só que a pessoa, ela só entrega em mãos e metrô. Aí eu, tipo... Tem um cara que fica na Augusta. Que eu... Ouvi falar. E ele tinha falado qual era o Instagram e eu não segui. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou movimentar aqui. Eu vou... Eu conheço um cara. É, mas parece que a Thalissa tava falando com alguém também que conseguiria na segunda. Então, talvez já esteja... Ó, o Sem Controle falou que a camiseta, essa daqui, a que eu e o Tengu estamos usando, só tem tamanhos PM e 4G. Então, se é o seu, talvez... Talvez qual é? 5G? Só na China! Ah, inclusive... Tengu, a sacola com as camisetas tá por aí? Não sei. Ah, cala a sacola com as camisetas? Ah, cala a sacola com as camisetas. Será? Tá tentando encontrar a pessoa? Sim, porque... Esse cara, ele fez propaganda. Não necessariamente eu comprei nada, mas... Ele fez propaganda na Augusta. E aí eu lembro da conta dele no Instagram. Mas eu não sei se é esse cara. Será? Tudo bem. Tá bom. Entrando, passando, eu ainda não aprendi com o Inu Hanashi. Desculpa, chat. Deu o refrão e olha lá. Ponto, eu tô esperando liberarem, mandarem o código pra mim. Beleza. Agora eu tô com... Eu me apaixonei pela pessoa rada na cabeça. Eu odeio que eu fiz. Eu me apaixonei pela pessoa... Opa, te serve? G, me serve. Escolhemos aí. Ô, louco! Ô, louco! Eu tenho o direito de escolha, deixa eu ver. Infelizmente não tem mais das nossas, mas... Nós temos... A gente pegou as últimas... É, a gente pegou, é. Essa é belíssima. Essa é louca. É muito bela. É do Sekiro, eu vi. Eu achei que você ia pegar ela. Eu peguei ela no primeiro momento. Ela ia falar, não, mas eu queria... Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Deixa eu botar mais dentro daqui. Eu vou usar no novo. Nice. Foda, muito obrigado. Do Rafael Salimena. Acho de Sekiro, linda. Ah, é verdade. E tá disponível na lojas baratas também. E aí tem aquilo, né? Você pode comprar nossas camisetas, que estão lá. Mas se você comprar qualquer camiseta e usar o nosso cupom, que é o JOGABILIFRETE, você ganha frete grátis. E pingam um negocinho pra nós. Tá pronto, peguei. Foi, foi. E aí eu ponho no... Vai no... É... Puri peido kado. Puri... Puri peido kado. Ai, caralho. Não. Não. Amiga vendendo as lojas as baratas. As baratas. É, pra quem tá vendo na Twitch, tem o card embaixo do vídeo. É, mas também vai tá passando no chat aí. Exatamente, chat. Não tá mais no YouTube, porque agora é karaokê. E aí você sabe como é que é a música e anime e... Perigo. Não combina. Agora é o proibidão. Abunai. Agora é o abunai. Decai mirai ga abunai-ze. Engu, você já pensou em fazer vídeos... Isso, eu já vi no YouTube, mas você já pensou em fazer versões suas de chaves dubladas em japonês? Deu erro? É. Dá uma tinta de novo aí. Girafari sensei. Ah, eu errei aqui. Como é que deve ser o equivalente ao Dona, só que em japonês, né? Eu fiquei pensando nisso. Dona Florinda. Não é, dono? Não. Florinda dono. Se ela for samurai, sim. O Girafari vai falar isso de servo? É. Foi. De gozário. De gozário. Girafari su. Já foi, né? Agora foi. Agora é Florinda. Agora é Florinda. Só que ele tem muito respeito por ela, então ele fala, Florinda Samar. Florinda Samar. Uma voz tropaando, Florinda Samar. Aí vai aparecer aí. Essa é bem grota, né? Florinda Samar. Senta o dedo aí. Caraca, eu sempre venho aqui, a gente sempre faz isso, eu sempre esqueço, eu não brinco. É bonitinho como tem, tipo, um ticket físico digital. Ah, põe a primeira, põe a primeira. Põe a primeira, põe a primeira. Ah, cadê a caixa extra? Cadê a galera extra? Ah, então, como é que... Ah, tá, deixa eu fazer isso aí. Você tem que baixar o aplicativo da JetTown e aí por ele você lê o QR Code. Ah, deixa eu conectar. Ué, não fez? Tinha arrombado. Ali tá o mesmo link? Sim. Tá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Qualquer um? Acho que sim. Pronto. Três. O que que interfere? A gente pode escolher qualquer... Ah, eu acho que não tem... Será que não tem para iPhone? Ah, pode pedir, a gente vai ficar de olho aqui. A gente pode escolher qualquer um dos iconizinhos que aparecem, as pessoas é... Ah, então faz. O Filipe Oves que deu essa ideia, né? Pode pedir música pelo Pix? Pode. Se você mandar uma mensagem no Pix com uma música que você quer, claro, a gente vai ter que saber conhecer, né? É, enfim, não tem nada brasileiro. Não tem aplicativo para iPhone, eu acho. Ah, aqui em cima você procura o nome... Não, vai por QR Code. Ah, é... Se você tiver o link, manda para a primeira opção, o primeiro botão. Valeu. É esse daqui, ó. Como é que é o... Eu te desculpo, eu digo. Ah, isso não. Vai me ajudar em nada. Vai por aí, você pensa... Caralho, o quê? Você procura esse... Treble. Por que que eu penso? Será que o som tá ok? Não, tá sem som por enquanto, eu vou... É, só tira o copo da... Tira, perdão. Não, não achou, vai só. Garibus! Garibinhos. Vocês comeram alcaxuz? Sim, eu gostei. Já comeu alcaxuz? Acho que não. Alcaxuz proibido, tá aqui, ó. Tá vendo essa coisa preta aqui que parece um pneu? Pneu? Vai contar no 2, né? Tira um pedacinho e come. Só um pedacinho, né? Porque o gosto é controverso. Mangueira de bombeiro. É. Deixa eu... A Tati, deixa eu experimentar o pedacinho também. É doce de criança lamantrist. Realmente parece borracha queimada, né? Meu Deus. Eu gosto de borracha queimada. Já comeu borracha queimada? Eu não confirmo nem nego. Aham. Não sei se eu gostei, não. É doce de criança triste. Doce de criança triste, é. Ah, mas tem a versão com docinho normal. Eu devia gostar, né? Eu lembra aqueles banana pássaros? Experimenta esse aqui. É tipo com coco, pra criança. Esse é literalmente a versão pra criança. Doce doce. É sério. Você tá me tratando como idiota? Sim. Gostarão. Hum. Hum. E esse é que a gente vai gostar. Hum. Já tá ali isso aí? Tem muito pouco gosto de qualquer coisa. Lembra remédio. Remédio ruim. Não. Alguém já colocou? Come o... Come o... O... Que tá revestido com corzinha. Como... Vem aí dentro os menores. Como opera isso? Vai cantar? Não sei. Não sei. Não sei. Esse é preto e belo? Ok, vem aqui no... Não. Eu não consigo ler pra inglês. Não sei. Eu acho que não. Vai ser meio... Não sei escolher. Fecha aqui. Aqui. E aí você... O que eu faço é procurar uma coisa no Google. Eu compro. Ah. Ok. É que eu não tenho. E aí você pega o que eu acho. Eu vou botar uma. Vou botar uma. Vou botar a música favorita do Kitsune dessa temporada. Ok. Eu tenho uma? Eu já esqueci de tudo, cara. Faz três semanas que eu não vejo ali. Ah, you are my station. Isso. You are my station. Hum. Estão pedindo new jeans. Que eu chamo de blue jeans. Eu sempre erro o nome delas. Cadê o... Quem que é blue jeans? O chat. O chat. New jeans é boa, hein? É... Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui? Escolhe um perfil qualquer um. Ah, bom. Eu vou escolher você, Tengu. Me escolhe. Eu escolho você. Eu escolho você.